Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo é muito especial porque essa é a primeira gameplay, no caso vai ser uma Liga Pauper e essa vai ser a primeira Liga Pauper a pedidos de uma pessoa, né? De uma pessoa que assiste aí o canal. E dessa vez, só que com a nova, né? Com o novo sistema de pedir gameplays, que no caso é esse aqui, né? Só pra dar uma explicada aqui bem rápida antes da gente falar sobre o Boros Bully que a gente vai jogar uma Liga, né? No caso é que ele pediu uma Liga, que é R$ 74,90, né? Esse valor aqui pra gente mostrar uma Liga inteira com o deck mas também tem mentoria por R$ 59,90 a hora tem uma gameplay simples, que daí no caso não é Liga é no Tournament Practice, uma partida e uma deck tech por R$ 34,90 e um torneio que são três partidas por R$ 49,90 e caso vocês queiram um challenge, daí tem esse valor ali embaixo. Vamos falar então sobre o Boros Bully, né? Ah, já fica a dica aí, entre em contato comigo, quem quiser eu vou ficar bem feliz em poder atender aí uma gameplay de um deck específico que alguém quiser. Falando sobre o Boros Bully, é um deck super clássico que vem meta, vem banimento e acaba sempre se mantendo ali a base do deck é claro que vai ter várias alterações no sideboard pra se adequar ao metagame mas o deck em si ele tá sempre muito sólido a base, né? Da estratégia que envolve o Battle Screech que tu vai fazer duas fichas, um barra um e tu vai ter o flashback pra fazer mais duas tu envolve também o Looting que compra duas e descarta duas com cartas com flashback como a Prismatic Strangers e o Rally the Peasants que são cartas que geram valor do cemitério com o flashback o Squadron Hawk também ajuda a fazer mais fichas não é bem uma ficha mas ajuda a colocar mais coisas na mesa e também ajuda na questão do Looting pra poder, né, as cópias que tu buscar tu poder descartar e o Seeker ajuda a ganhar vida e colocar pressão, né, nos oponentes e também o Monarca acaba ajudando bastante porque tu tem as Prismatic Strangers pra prevenir o dano de combate e com o Monarca tu consegue ficar comprando sempre carta todo turno além de povoar bastante a mesa, né com as criaturas com voar o deck também utiliza algumas remoções pra, né, pra poder lidar com alguns decks então tem quatro Bolts três Journey e um Oblivion Ring Oblivion Ring ele tá bem posicionado nesse meta porque pode pegar criaturas como o Gurmag Mirrenforcer mas também pode pegar Makeshift Munitions que é uma carta boa contra o nosso deck então ela tem essa flexibilidade de pegar qualquer alvo que não seja terreno e a gente também tem pra finalizar o jogo dois Salis e um Ramosen Rally também essa lista aqui não é minha é a lista que o próprio Thiago me mandou pra eu testar ela porque ele quer jogar torneios IRL com essa lista eu não sou tão fã assim do Ramosen Rally no main deck eu acho que o mais um mais um eu acho que acaba sendo meio que pouco impactante no geral assim, né mas é uma carta que ela pode ter os seus momentos de brilhar tanto pra finalizar o jogo como pra salvar alguma criatura de as tuas criaturas de electric ou de sufoquete em filmes ou às vezes até pra proteger um Seeker de raio já que quando tu tem um Seeker e tu tem uma planície tu vai vir o Seeker e ele vai ganhar o prowess e o mais um mais um então ele vai lidar com o raio também no sideboard nós temos aqui gostei bastante do sideboard que o Thiago escolheu dois Livno Trace contra auras então se a gente pegar auras a gente tá muito preparado eu acho até que de certa forma eu acho que esse deck ele é naturalmente bom contra auras então eu acho que daria pra ser apenas um Livno Trace porque a estratégia de Prismatic Strands e do Palace já é naturalmente boa contra auras então eu acho que se tu puder tirar um Livno Trace e colocar mais alguma outra coisa pra ajudar em alguma situação específica pode ser melhor pode ser por exemplo o Revoke Existence, né que exila Artefato e Encantamento pode ser um pouquinho mais útil por lidar também com o Artefato e eu acho que contra auras dois Livno Trace vai ser muito bom dificilmente a gente vai perder dois Electricity muito bom contra a Elfos contra Fadas também pode ser bem útil quatro Red Elemental Blast bom contra o X tem aparecido bastante o X no metagame Flaring Pain eu não acho que a Flaring Pain tá tão bem posicionada assim no sideboard porque o próprio Boros Bullion não tem aparecido muito a Flaring Pain é boa na Mirror, né por exemplo o próprio Tron, né que usa Paz Momentânea também não tá tão presente mas eu acho que é válido ter ali uma cópia vai que seja necessário mas talvez, né pensando bem no meta assim talvez ela não talvez dê pra colocar mais alguma outra coisa, né o próprio Livno Trace também entra nessa questão ele que acho que é útil ela ajuda contra a Affinity na questão da Blood Fountain hoje em dia apesar de que tu vai exilar muita coisa com Dust to Dust então tem a chance tem a chance de tu não querer trazer Relíquia mas é boa contra Cycling Combo e Combo de uma maneira geral já que esse deck tem dificuldade contra Combo mas um Ramos é no side eu acho que daria pra ser só um no side não acho que é uma carta assim tão boa assim ela é boa contra Filmes mas ela é boa contra Electricity mas fora isso acho que ela não acho que duas mesmo contra o B Fadas eu acho que ter duas pode te atrapalhar em algumas situações de jogo e quatro Dust to Dust contra Affinity eu sinceramente não sei é uma questão de de prática com o deck pra ver se o Dust to Dust é uma carta que ela pode ser boa contra Jeskai Jund outros decks que usam aqueles terrenos indestrutíveis mas daí vai muito da prática que é uma coisa que eu ainda não não tenho tanto com o deck uma coisa que eu acho que eu sinto falta aqui é Gorila Xamã eu acho que é uma carta boa contra Affinity acho que daria pra ser três Dust e um Gorila talvez mas enfim acho que vamos ver como é que o deck vai sair essas seriam as minhas as minhas primeiras impressões ali da lista né pensando no metagame é claro que muda também o metagame físico ou do Magic Online mas enfim né vamos ler aqui o que o pessoal tem pra falar no chat eu vou dar um foco bastante grande aqui pra gameplay como é uma gameplay contratada aí com o plano das ligas e tudo mais eu vou dar um foco maior pra essa questão do deck em si né nas jogadas pra gente poder revisar tudo isso com calma ô salve Rock Romulo deck favorito quem é vivo sempre aparece verdade entendi boa tarde quem pede gameplay ganha algo também ganha o conteúdo vou equipar essa mão uma mão bem boa né tipo ela tem o Squadron Hawk Squadron Hawk é uma carta muito boa de se ter na mão inicial aqui a gente vai começar com a Wind Scared Craig pra gente começar a desenvolver o jogo uma coisa sobre a Faithless Looting que a gente já vai começar a falar né sobre isso mas a Faithless Looting é uma carta que eu gosto de fazer eu vou fazer aqui um Squadron Hawk normalmente contra o X a gente quer extrair o máximo de valor possível do Squadron Hawk aqui eu tô torcendo pra que seja o X e não familiar né porque familiar é um pouquinho mais complicado eu vou pegar só dois Squadron Hawks porque contra o X eu não gosto de perder né de perder nenhum tipo de valor possível nessa partida talvez no máximo se fosse um Scred que começasse de terreno azul e vermelho talvez eu pegasse 3 caso eu tivesse uma Prismatic na minha mão mas fora isso eu gosto de tentar extrair o máximo de valor possível com o Squadron Hawk aqui é muito boa essa situação de jogo né porque tipo assim a gente vai fazer o Squadron Hawk aqui a gente até deu sorte muita sorte de comprar esse terreno porque me dá uma liberdade muito maior de fazer o Squadron Hawk e eu sinceramente não me importo se eu tomar um Counter talvez pareça aqui um um F6 mas eu não tenho certeza mas eu não me importo de tomar um Counter Spell e aqui a gente joga em volta da Spell Stutter Sprite apesar da gente ter o Bolt pra jogar em volta da Spell Stutter Sprite eu prefiro fazer com que ela não nem vá pra pilha sabe porque dessa forma aqui a gente meio que inutiliza duas manas do oponente e né ele sem fazer nada digamos assim vai ter que descartar uma talvez esse descarte aí indique o que a gente tá enfrentando né porque aqui não achou o terreno descartou um Archeomancer é isso aqui tá com mais cara de Familiar tá isso é um problema Familiar é uma partida complicada e aí eu louro beleza bom mas eu acho que eu faço eu vou começar com o Traben aqui né o Atraben porque assim dessa maneira ah pode ser o W Volk verdade é eu acho que Jeskai é difícil porque duas ilhas um Jeskai eu acho acho pouco provável que um Jeskai comece dessa maneira eu acho que pode ser ou o W Familiar ou o W Volk na minha visão eu vou continuar baixando o Squadron Hawk eu poderia tentar achar terreno aqui acho que é justo até porque eu tenho o Traben aqui ah beleza eu vou segurar o Rally na minha mão eu vou descartar um Squadron Hawk eu devia ter começado com o Looting a verdade é que eu devia ter começado com o Looting aqui mas não tem nada na mão né eu gosto nessas situações aqui mesmo que a gente possa pegar um certo valor com o Rally eu gosto de fazer dessa maneira porque pega de surpresa sabe eu acho que isso é válido também deixar o Rally na mão mesmo sabendo nessa questão do valor mas pensando também no efeito surpresa que o Rally The Peasants tem no jogo aqui eu tenho duas opções de jogo basicamente comprei o terreno que é bom mas eu tenho duas vertentes aqui ou eu posso bater com tudo e fazer o Rally matar o Seagate só que daí eu tenho um pouco de medo de tomar Stonehorn ou eu poderia fazer Bolt bater 4 e eu manteria a surpresa do Rally eu acho que é justo fazer o Rally The Peasants e manter o Bolt na mão que vai bloquear um Traben vai tomar 9 e vai a 8 olha eu acho que é justo eu acho que é justo até porque eu posso quem sabe comprar outro Bolt e dessa maneira eu teria dois Bolts pra tentar matar um Stonehorn em resposta a um Ephemerate vamos lá matamos ali vou ganhar um de vida não que importe muito vou passar o turno pra não tomar peixe mais Ephemerate não não importa muito se tomar peixe Ephemerate com o Rally o Rally é uma carta muito boa nessa situação inclusive esse Bojuka foi meio chato e esse Jorn é uma carta que normalmente não é muito utilizada no no W Familiar mas aqui mas aqui a gente está com o mau prêmio eu posso tomar um Dispel mas dê paciência vamos lá não tem Dispel conseguimos ganhar o G1 olha assim não tem muita diferenciação no sideboard nesse tipo de deck sabe é Red Elemental Blast obviamente que é muito bom eu acho que Relique é justo normalmente quando eu estou de UB Fadas eu não trago Relique nessa match mas como a gente está de Boros que é uma partida que a gente fica bem mais vulnerável eu acho que é justo a gente ter a Relique de Progenitus pra poder lidar com Archeomancer um pouquinho melhor aqui eu gosto de tirar Prismatic Strands eu acho que ela não é muito útil nessa partida a menos que seja um Jeskai a gente não tenha visto a cor vermelha o que eu acho pouco provável mas de uma maneira geral Prismatic Strands não acrescenta muita coisa o Guardian eu também não sou muito fã porque o Guardian é um pouco lento nessa match contra o W de uma maneira geral apesar dele ser meio que imbloqueável a gente vai fazer essas mudanças e vamos pro G2 ah o Ramosen eu deixei um Ramosen eu acho assim eu acho que daria pra trazer o segundo mas eu acho que o mais um mais um eu acho que não é impactante o suficiente eu vou equipar essa mão apesar de eu não ter a mana vermelha eu tenho tipo duas planícies eu tenho duas cartas que eu posso jogar e eu tenho alguns draws aqui ainda mais que eu tô no draw pra tentar achar a mana vermelha pra fazer o looting e o Red Elemental Blast mas falando sobre o Ramosen eu acho que o mais um mais um me parece meio que não não é impactante o suficiente na minha visão a ponto de eu querer muito ter duas sabe eu acho que ela é boa nossa fez uma bounce azul e preta eu não tô entendendo muito bem o que a gente tá enfrentando mas enfim baixar a planície aqui a gente tá dando um pouco de azar de não ter comprado mana vermelha ainda mas vamos que vamos né se a gente consegue aí ter um pouquinho de sorte fez um journey tá a squadron hawk ajuda um pouco aqui eu acho que eu vou eu não sei se eu vou tentar não vou pegar só um aqui não quero descartar nada da minha mão vamos passar poderia descartar um looting pra ter uma chance menor de comprar squadron hawk vai dar a mana vermelha assim esse keep é claro que ele é um keep um pouco arriscado né mas ele é um keep bem tranquilo de se fazer tá tipo um keep que as vezes vai dar errado mas estatisticamente não é tão provável assim na real eu vou pegar um aqui pra não ficar sem squadron hawk na mão né mas a gente vai ter que descartar uma provavelmente esse g1 já era né agora sim vou descartar um looting valeu razus lazu valeu pelo follow é até pensando um pouco na base de mana aqui né tipo tem sete planícies tem duas ash barons pra buscar vermelho né mas é acho que tá uma boa quantidade mesmo é só uma questão de um pouquinho de azar mesmo mas o keep não foi errado até porque a rede elemento é uma carta boa de ter na mão inicial de uma maneira geral também exilou ali o lute não faz tanta diferença vamos lá meu turno ok planície é bom aqui porque pelo menos eu consigo baixar o traben e o esquadrão rock ajuda né vou buscar o último agora vou baixar o traben também tá aí agora no próximo turno a gente vai ter dois draus pra chamana vermelha com o drau do traben acid trip tá aparecendo né tá aparecendo o que me deixa tipo é um pouco em dúvida de talvez trazer flaring pain nessa partida filmes na mão tem tu tá vendo a mão do nosso oponente sufocating tu tá vendo a mão do nosso oponente pra saber disso eu não sei se tem se tem não mano é uma é uma carta que é possível de ter ela ela é válida no pauper essa carta mas agora se realmente tem ela daí já não sei pior que aqui eu vou fazer o journey aqui até porque esse moldrifter ele fica muito num alvo de efemerate essas coisas assim vai 14 tipo assim não é porque um oponente pode ter uma carta agirou três manas e desistiu não mas não quer dizer né não é porque pode ter uma carta que tenha carta né ah vai dar o journey vai dar o coisa é eu não tinha pensado nisso viajei pior que isso aqui é bem bom né contra os nossos journeys e oblivion rings da vida eu tenho que achar eu tenho que achar a Red Elementor no G3 né já pensando na última partida esse é um tipo de jogo que é bem difícil pro Boris Bullion normalmente enfrentar né partida com decks mais controles assim não é exatamente o Boris Bullion ele é muito bom contra o X clássico né tipo o Befadas o Ice Cread o Monoblue ele é muito bom porque esses decks eles geram menos valor do que o Boris Bullion e ele é bom também contra acho que aqui provavelmente eu vou conceder no próximo turno né ver o que a gente vai comprar compramos um Traben tá beleza eu acho que é justo aqui tá com 7 na mão aqui esse jogo aqui a gente não ganha mais vamos pro G3 e vamos tentar vir um pouquinho melhor o Blivion Ring pode pegar o Diorne possivelmente é eu tô pensando em colocar o Ramosia no G3 né eu não sei se Flaring eu acho que não vai ter Prismatic num deck assim mas eu pensei na possibilidade de ter vou tirar o Blivion Ring é isso? vou tirar o Blivion Ring talvez eu poderia tirar um Diorne não mas eu acho que dá pra dá pra ser assim é Esper hoje em dia ah na verdade não é nada né na verdade não é nada não é um deck que ele tem muito uma uma base assim pra tu falar tipo ah esse aqui é o clássico do deck contra mim geralmente tem é mas daí é que também assim a gente não pode jogar tendo medo de cartas específicas entendeu se tu jogar ah eu tô com medo do eu tô com medo do do filmes ah então existe de jogar Magic né porque assim essas cartas elas são válidas no formato e tu pode tomar elas e faz parte tomar também beleza aqui vai ser ah eu equipei essa mão né tipo tem traben terrend elemental mas aqui a gente vai tentar comprar uma no passe com a pista uma coisa que eu acabei esquecendo de falar que eu ia falar no G1 o looting é uma carta que na minha visão quanto mais tu conseguir prolongar o uso da looting melhor vai ser pra ti por que que eu acho isso porque a looting ela é uma carta que tu tem que preferencialmente descartar ou terreno ou carta que tu não quer tipo rali coisas assim eu não ia dar um red elemental num homem of the sea de qualquer maneira mas beleza deve tá procurando mana né de novo tá com medo de ser exicado um bom draw aqui a gente vai é eu vou me tapar aqui né é importante também a gente utilizar a mana é claro que se a gente não tivesse comprado o seeker a gente ia deixar a mana da red elemental blast mas como aqui a gente achou o seeker a gente vai baixar o seeker pra ter as manas do battle screech garantidas no próximo turno é importante curvar com esse deck e outra coisa a red elemental blast ela é uma carta muito importante pra gente poder fazer ela no turno no turno 5 que é o turno do muldrifter ou turno 4 que é o turno do muldrifter mais efemerate antes disso eu não vejo tanta necessidade assim de ter a red elemental blast tipo assim tu vai querer anular no máximo um segate oracle aqui a gente vai pensar um pouco eu poderia baixar outro seeker aqui poderia baixar outro seeker e dar um bolt ou segurar o bolt como eu comprei esse seeker aqui tem essa possibilidade aqui também olha não me parece tão ruim assim tipo eu tenho medo também de tomar um filmes aqui fazer o é eu vou vou dessa maneira aqui eu vou fazer o seeker tipo assim teoricamente eu não estou utilizando bem a mana o que é um problema mas eu tenho bolt e red elemental se eu não tivesse se eu só tivesse uma das duas aqui eu provavelmente faria o battle script mas como eu tenho as duas considero que eu tenho uma flexibilidade boa pra fazer isso que eu estou fazendo ok o ideal seria achar um terreno desvirado aqui vamos ver se a gente consegue bom muito bom porque agora a gente consegue fazer ash bearings e agora a gente tem o red elemental pra uma possível paroblast lembrando pessoal entre cada partida eu vou lembrar mas essa é uma gameplay que a gente está fazendo a pedidos de alguém que pediu a gameplay né Thiago do RJ que quer jogar umas partidas IRL essa é uma jogada que eu gosto muito do Boris Bully é a minha jogada favorita do deck que é basicamente ter um traben e ter um seeker no campo que daí eu consigo e ter um battle script e daí dessa maneira eu consigo fazer isso que eu estou fazendo que é triggar duas vezes o seeker é cast de down não tem muito o que fazer né paciência mas vamos bater 4 bem como é que eu posso dizer é surpreendente esse deck do oponente pode ir pra vários lados né eu poderia ter feito bolt aqui mas é que eu prefiro muito mais ter o red elemental pra poder anular alguma coisa importante bem fez mesmo não fez na gente fez em resposta a pista eu acho que ele deveria estar bem zicado pra fazer isso né porque ele queria realmente fazer a evidência 2 e comprar uma pra tentar achar terreno provavelmente é o que significa vai fazer um filmes aqui né beleza aqui seria muito bom ter o ali né o aquele aquele que vira criatura desvirada e dá alguma coisa tá ó muito bom aqui né a bounce land ajudando bastante porque a gente vai fazer aqui uma uma bounce pra voltar ash bearings agora a gente vai fazer um looting só tem mais uma vermelha possivelmente eu tenho letal aqui tenho né daí eu descarto essas duas os ash bearings busco uma vermelha e faço dois bolts e finalizo o jogo ah já baixei land ah droga viajei tá beleza eu tenho o bolt pro próximo turno né não sei se vai ficar com 3 de vida aqui mas eu joguei errado agora vai a 3 né isso é bom torcer pra não ganhar vida agora com o land missionary por exemplo mas tirando isso a gente tem o o dano pra finalizar o jogo e tem o looting também né pra poder fazer ali e finalizar é pode ter aqui uma blue elemental né com essa mana azul pior que agora tá fazendo falta né porque a gente tinha um red elemental agora pouco na mão mas tudo bem vamos lá vou fazer o looting primeiro a gente descarta aqui e aqui vou dar o bolt agora né vamos ver se a gente vai tomar um red elemental não tomamos beleza é eu tava com medo de desvirar aqui que daí poderia ter counter spell né mas eu joguei errado eu não me liguei que eu não tinha baixado o terreno o certo era obviamente segurar né ficar tranquilo segurar e e ter o red elemental pra finalizar o jogo pro próximo turno mas que bom que deu certo quase que esse jogo aqui começou a dar problema mas que bom que deu certo ter que me concentrar um pouquinho mais segundo foi main phase ah devia tá procurando terreno então né foca lefissa valeu pelo follow aí nem tava ligado que o acid trip ainda existia olha assim eu não garanto que era um acid trip tá tipo era um esper entra no campo faz coisa não necessariamente era um acid trip aqui né e aí Como que vamos? Vamos lá, então. Então, é pior que até ali, o fato de eu não ter trazido a Ramosa e Rally para o G2, foi muito do fato de eu não ter percebido que era um Esper, né? Porque só fez o Bojuka ali no G2, né? Mas então, como fez só o Bojuka e não deu para perceber, né? Podia ser um UW usando o Bojuka Bog. Não deu para perceber que era um Esper no G1. Então, se eu tivesse percebido, provavelmente eu já teria trazido a segunda Ramosa e Rally para o G2 já, por causa da possibilidade de um Sufoquete em Filmes. É, eu vou ter que atualizar o bot, né? O valor da liga... Eu tenho que mudar isso tudo, né? Eu tenho que mudar todo esse texto aí. Mas valeu, valeu, Vilela, por avisar. Tem que mudar todo esse texto aí. Os valores certos aí são esses aqui, tá? Liga, 74,90, que é o de hoje. Torneio, 49,90, que é o de terça de noite. Giraffe, 2,0. Eu joguei contra esse Giraffe, 2,0, eu acho que recentemente. Deixa eu ver. Não. Escolha começar. Essa mão não tem nem muito o que pensar, né? Vamos equipar ela, bem boa a mão, por sinal. Deixar a Bolt... Deixar o Bolt já no turno 1. Inclusive, um deck que tem aparecido bastante no metagame, que eu considero o Boros Bully bom, é o Hack dos Burn, né? Hack dos Burn, eu acho que é uma good match, assim. Apesar de que é... Imagino que seja mais complicado o Hack dos Burn em relação ao Monohead. Mas é uma partida que tem aparecido bastante e que o deck se sai bem. Ilha... É, se fizesse uma Fairy City, eu ia dar o Bolt aqui, tá? Contra Ilha, normalmente é mais importante fazer o Squadron Hawk, porque essa é uma partida de valor. Então, é mais importante fazer o Squadron Hawk e não tomar um Counter Spell, do que tentar fazer o Seeker, tá? Esse jogo aqui, o valor é o que importa. Então, o Squadron Hawk é muito bom a gente conseguir resolver contra fadas de maneira geral. É claro que pode ser familiar, né, também, mas vamos torcer pra que... Mais uma vez, vamos torcer pra que não seja um UB ou um UR. É, Brainstorming indica UB ou UR, tá? Monoblue não usa Brainstorming, normalmente. E o Palace também na mão. Essa mão tá muito boa. Essa mão aqui tá... Tá excelente pra gente enfrentar um UX. Esse Brainstorming no passe, eu considero quase que um sinal de desespero, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver. Algor of Bolas. Ok. É bem provável que a gente faça Squadron Hawk e Looting no próximo turno. Começando com o Squadron Hawk pra tirar o último do deck. Pegou um Ponder. É, vai ser isso. Eu vou fazer o Squadron Hawk, pegar o último. E vou... Pra gente tirar esse último do deck, né, pra não ter o risco nenhum da gente comprar. Seria bem desastroso. E fazer o Looting preparando o Palace pro próximo turno, né. Potencialmente preparando o Palace. Aqui a gente vai descartar um Squadron Hawk. A próxima carta... Eu não sei o que pode ser. Eu não queria necessariamente descartar um Traben. Aqui não indica muita coisa, né. Esse Ponder... Será que pode ser um... Pode ser um Tribe, né, também. Pegou um Ponder, Brainstorm. Pode ser um Tarlest Tribe combo. O próprio Bolt não é muito bom contra Tarlest Tribe. O Seeker é bom pra ganhar vida. Eu acho que eu vou descartar um Squadron Hawk aqui. Pior que eu penso... Se a gente fizer a leitura de que é um Tribe, o Guardian não é muito bom. Eu acho que eu descarto o Guardian. Eu sei que, tipo, ele é bom contra o X, potencialmente. Mas... Ah, eu tenho medo de ser um UB Delver, sabe? Ed Xavier, valeu pelo Prime. Tá, vai ser um dos Trabens aqui. Vamos bater um. Infelizmente a gente não comprou o terreno aqui ainda. Setou o Algor? É, no final deu certo, né? No final deu certo. Setou o Algor ali. Mas... Tipo assim, normalmente jogar Brainstorm em turno 1, UB ou UR, eu não costumo... Mas, assim, no Tarlest Tribe eu entendo. Mas no UB, no UR, normalmente é. Pra setar o Algor e tal, mas sei lá. Brainstorm, tipo, eu jogando de UB Fadas, que eu tenho jogado ultimamente, e sempre foi assim comigo, né? É uma carta que eu tento prolongar o máximo o uso dela. Tipo assim, eu tento fazer o Brainstorm em turno 4, turno 5. Eu considero meio que bem parecido com o Looting. Eu tento prolongar o máximo possível. É o W Tribe mesmo, né? O Bolt pode ser bom na hora do combo, talvez, né? A gente vai tomar 1, vai 19. É uma carta que tá fazendo falta, que é o... Prismatic. Eu considero essa partida boa, tá? A gente devia ter descartado o Guardian e tal. Eu considero essa partida boa. Tá com um pouco de azar aqui, né? Porque não fez um Tribe nesse turno. Tem uma jogada de fazer Draven Spector e estourar tentando achar um terreno. Eu tenho a possibilidade de fazer um Looting, tentando... Colocando o Battle Street no cemitério, tentando achar um terreno. Eu vou arriscar aqui no Looting. Mesmo se for um terreno virado, não tem tanto problema. E eu tenho o Battle Street... Ah, achamos aqui, muito bom. Ó, então a gente vai descartar o Battle Street e o Guardian. Vai baixar o terreno virado e bater com as duas. Deu bom aqui até. É, seria bom achar uma Prismatic, né? Eu considero essa partida boa muito por causa da Prismatic. A Prismatic é muito boa contra o W familiar. Contra o W-Tardless Tribe combo. Inclusive ele não achou, né? Senão eu já teria baixado, eu acho. A menos que queira proteger com a lógica circular de Journey. É bem possível, né? É bem possível que seja o caso. É, vamos fechar aqui, né? Porque possivelmente esse é o Ponder que... Um dos Ponders aqui que buscou com o Algor já foi feito. Chegou, Ed Xavier. Valeu demais pelo Prime, mano. Valeu pelos quatro meses aí. E vamos que vamos. Valeu pela ajuda aí com o Prime. Quem quiser ajudar o canal também, a gameplay é uma maneira de fazer isso. É, esses Algor aqui... Beleza. Tipo, tão atrapalhando a questão do Trabem, né? Mas... Fora isso... Pior que eu me arrependo um pouco de ter descartado o Battle Screech agora, né? Tipo, agora observando como foi esse turno. Mas, de certa forma... Assim, eu não me arrependo, né? Pensando do ponto de vista do turno passado. Porque se fizesse um Tireless Tribe, eu não ia poder pagar quatro manas e fazer um Battle Screech, né? Eu ia ficar muito vulnerável ao combo. Então, eu também descartei o Battle Screech. Pensando também em não ficar vulnerável ao combo, né? Caso baixasse o Tireless Tribe nesse turno. Eu posso ir pra linha de Palace. Eu posso ir pra linha de fazer Squadron e Seeker. Tem algumas possibilidades. É, eu acho que eu vou pra linha do... Eu ainda poderia, além disso... Além disso, eu poderia fazer Squadron. Trabem. E fazer um Bolt aqui. Daí vai a 14. Faço o flashback do Battle Screech virando 13. No próximo turno, eu tenho o Ramos e o Rally, potencialmente. Mas eu fico vulnerável a... É muito counter, né? Então, eu vou fazer Seeker, Squadron Hawk. E fazer o Battle Screech. Não sei se eu ainda tenho Squadron Hawk. Não tenho, né? Vou fazer o... O coisa aqui e bater... Com o Squadron Hawk. Passar. É, eu acho que o Seeker ganhando vida... Eu também esqueci de falar isso, mas também... Eu considerei baixar o Seeker também pela possibilidade de... De ganhar vida e poder atrapalhar um pouco. Apesar de que... Por esse jogo que tá prolongando bastante, é bem... Bem provável que na hora que for combar vai ter cartas o suficiente pra... Até porque tem o... O Whiteout, né? Que pode sacrificar os terrenos. Então, eu acho que o ganho de vida do Seeker não é tão relevante assim... Pela... Pelo Whiteout poder dar muito poder pro Tarlestribe. Mas também quis utilizar bem a mana. Fez um Ponder, escolhi embaralhar com o Ponder. Vamos ver se... Achou o Tarlestribe, né? Esse é um deck que usa muita Kentripe pra poder combar. Já foi três... Dois Pre-Orden, três Ponder e um Brainstorm. Eu acho que já deve ter na mão. A essa altura do campeonato já deve ter na mão. Ou vai fazer mais uma Kentripe e vai achar, sabe? Tá, fazendo um side-out aqui. Tá procurando o Tarlestribe. Aqui fica... Ficaria possivelmente bem vulnerável a Jorney, né? Não achou ainda. Muito azar também, né? Prismatic é ótimo, né? Nessa partida ajuda muito. Vou aproveitar que eu achei a Prismatic e vou fazer um looting e colocar ela no cemitério. Tem um certo mérito em deixar a Prismatic na minha mão, mas eu prefiro comprar duas agora e... Boa. Acho que eu já tô com um jogo bem firme, a ponto de eu não querer o Monarca mais nessa partida. Vou fazer a Bounce voltando à montanha. Será que eu já tento finalizar o jogo com o Rally the Peasants aqui? Acho que dá pra fazer isso já. Não tem como dar ímpeto, né? E no próximo turno eu vou ter o Rally. É, eu vou fazer o Rally. Até porque agora eu já bati, né? Então eu não tenho mais uma criatura branca pra virar. Não precisa ser branca a criatura, na verdade, né? Pode ser qualquer... Pode ser qualquer criatura. Eu não tô finalizando o jogo aqui, né? Mas tem a questão do Bolt também. Beleza. Não era letal, mas foi o suficiente pra... Pra conceder. Contra o W, o Tire da Stripe, que tem aparecido. Eu acho que a Relíquia é justa pra poder... Anular, entre aspas, uma lógica circular. Deixa eu dar uma olhada aqui nas listas atuais de Tireless Tribe pra ver se eles estão utilizando o Prismatic Strands. E caso estejam, eu vou querer trazer a Flaring Pain, né? Não tô conseguindo achar aqui o deck. Deixa eu pegar pelos últimos torneios. Ele fez... Top 11 recentemente, né? É. Vou pegar uma lista aqui. Décimo primeiro lugar. É, não tem Prismatic. Pelo menos na lista que eu vi aqui. Relíquia, Red Elemental, muito bom. O Electric, ele... Assim, o Electric, ele é meio complicado nesse jogo. Porque potencialmente ele para o combo, tá? Na hora de combar, tu dá um de dano e a criatura vai ter um de defesa e vai morrer. Mas eu acho que é um momento muito vulnerável, porque pode ter lógica circular, né? No momento que for combar, dependendo de como tiver o jogo. E além disso, não tem a versatilidade do Bolt de dar o Bolt na cara. Então tem essa desvantagem. Eu acho que a Prismatic Strands, ela é muito boa nessa partida, então eu vou deixar. Guardian eu acho lento. Eu acho que o Ramos e a Raleigh é um pouco lento pra esse jogo. Eu vou tirar também. O que mais? Poderia tirar um Bolt, talvez. Tirar um Palace? Palace eu vejo com bons olhos nesse jogo. Eu acho que eu vou tirar um Blivion Ring por ser um pouquinho pesado demais, por ser 3 manas. Eu não sei se eu quero a Relíquia. Sendo bem sincero. Eu não sei se ela para o Whiteout. Deixa eu ver como é que é o texto da carta. Ela para o Whiteout também, mas... Eu acho que dá pra não usar a Relíquia. Nessa partida. Foda do Algor é que joga o Tribe para o fundo? É, isso é foda. Essa é a típica mão que se fosse um Lutin aqui eu equipava, né? Mas eu vou ter que moligar aqui essa mão, infelizmente. Se fosse um Lutin, essa mão seria perfeita. Tá, beleza. Vamos equipar. Eu vou colocar um dos Lutins para o fundo. Eu não preciso de tanto Lutin assim. Até porque é uma carta que tem flashback, né? Então eu consigo reaproveitar. E como eu falei, né? O Lutin é uma carta que eu gosto de prolongar o uso dela. Então, por mais que eu tenha uma Prismatic para descartar já logo de cara. Eu prefiro, tipo, primeiro comprar a pista para utilizar bem a mana. Para só depois fazer o Lutin. De preferência com duas Prismatics, por exemplo. Na minha mão já antes de eu fazer o Lutin. Ou uma Prismatic e um Rally, por exemplo. Dificulta ele com recursos. Dificulta um pouco. É, isso aqui mudou um pouco aqui. Isso aqui mudou um pouco porque eu tenho dois terrenos virados aqui. Potencialmente eu não vou conseguir fazer isso aqui no turno 4. Mas... Ainda assim eu... Pior que... Esse draw do Battlescrete aqui... Não, ainda assim eu vou baixar a montanha e torcer para comprar um terreno... Desvirado nos próximos 4 draws. Eu tenho dois draws do Lutin, potencialmente, no próximo turno também. Ash Baron está com cara de... De Tribe já nesse turno mesmo. É. Com potencialmente também a lógica circular para... Proteger ali. Então a gente não vai poder mais bater, né? Comprar uma. Ali é uma boa carta para descartar para o Lutin. Vamos fazer o Lutin. Trabem é muito bom para bloquear o Tarlis Tribe, por sinal. É bom que a gente comprou terrenos desvirados. Eu vou descartar um Winscared Craig, que entra virado. E vou descartar a Prismatic também, tá? Daí eu baixo um Trabem aqui. Antes de bater, porque eu quero bater com esse Trabem. Não quero tomar uma lógica circular aqui, que daí tiraria o meu blocker. E o Rally, ele tem tanto efeito surpresa, mas também é uma carta que é boa de ter na mão para a gente poder fazer ela com seis manas e fazer o flashback também, sabe? Deixa eu bater um e passar. Tem que ser agressivo, né? Próximo turno é letal. Era. Possivelmente. Um deck que não costuma ter muita remoção, então um blocker normalmente é o suficiente. O bom do Trabem é que não é que nem o Squadron Hawk, né? O Squadron Hawk é uma criatura que se tu tem que bloquear o Tarlis Tribe, o Tarlis Tribe descarta uma carta e fica 1 barra 5 e mata o teu Squadron Hawk. O Trabem não. O Trabem, ele... Ele meio que não morre, mesmo se descartar. Então faz com que o Tarlis Tribe não bata. Shadow Rift? No passe. Deve ter outro Shadow Rift na mão ou não tem ainda o Inside Out, né? Ou tem a questão da Prismatic também, que é comprar mais carta para poder jogar em volta da Prismatic. Tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades. Vamos ver. É, se bater aqui não tem por que bater aqui, tá? Sendo bem sincero, não tem por que bater. Ok. Eu tô sentindo que eu vou tomar uma lógica circular nesse Battle Screech. Mas ainda assim eu vou utilizar minhas manas e fazer aqui. Apesar da possibilidade bem real de tomar uma lógica circular aqui. Tem que fazer a lógica circular, na verdade. Daí eu não vou bater, né? Porque... Nossa, não fez. Não fez. Eu acho que eu não ataco. Se eu atacar... Eu vou ser obrigado a bloquear com uma... Uma 1 barra 1. Não sei se isso é tão ruim também. É, eu vou passar aqui para ter uma segurança maior. Não vai ser esse 1 de dano que vai fazer a diferença. No turno passado eu bati porque eu tinha um Trabem para bloquear, tá? Nesse turno eu não teria um... Eu vou ter uma ficha para bloquear. Então é um pouco diferente. Na minha visão. Beleza. Fez um Trabem. Fez um Inside Out no passe, né? Tá tentando achar respostas para poder combar e ter uma forma de anular a Prismatic também, além de combar. Vamos ver se vai conseguir, né? Tem que ter Shadow Rift, Inside Out e lógica circular, basicamente, com essas 4 humanas. E White Out também, né? Porque vai usar... Não, se bem que compra carta, né? Então, só precisa dessas 3. Deve ter... Eu diria que tem... Duas dessas 3 peças tem. É o que deixa complicado nessa situação. É que, tipo assim... Tá, ele pode tentar, né? Ele ou ela pode tentar... Já começar a tentar comprar as cartas para ver se acha, entendeu? Achou? Ah, então aqui é GG, né? Porque vai ter a resposta. Eu não sei se achou aqui no Draw do Inside Out. Ou se estava procurando a lógica. Fato é que... Complicado. Eu vou tentar o Prismatic agora, tá? Que pode comprar o... 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 O Counter... Aqui no... No Draw do Inside Out. Se já tiver o Counter... Ah, não tem o Counter. Beleza, estava tentando achar. Então, beleza. Vamos lá. Fazer aqui para branco. Gastou ali duas peças do combo. A gente gastou a Prismatic também? Também. Mas... Melhor vivo do que... Do que morto. Abateu um. Beleza. Só que a questão aqui... É uma questão interessante. Eu acho que eu vou... Eu vou com calma aqui, né? Essa Prismatic é muito boa nessa partida. Muito boa. Na minha mão. Inclusive, eu não vou tentar colocá-la no cemitério. O que eu vou fazer aqui nesse jogo... É... Baixar um Seeker. E ficar com a Prismatic na mão. Porque a Prismatic na mão faz com que... Tenha que ter dois Counters para a Prismatic. Então, aqui a gente fica muito seguro. Batei aqui só com os bichos com voar. Vai a 14. E... Não vejo... Conseguindo combar... Uma Prismatic na minha mão. Tipo, a Prismatic ela tem muito mais valor na mão do que no cemitério. Isso que eu quero dizer. Que ela tem... É basicamente como se eu estivesse dobrando, né? Então... Fica a dica, tá? Não faça um Looting nessas situações aqui que tu quer... Utilizar... Que tu quer contornar um Counter. Porque se tu fizer o Looting, tu vai... Basicamente tu vai dar um Counter de graça para o oponente, né? Tá? É, tem um Artefato novo, mas nada impede de usar as duas, né? Usar o Artefato que dá a Imbloqueável e usar também a... Beleza. Reciclar aqui a... Pista. Ok, achamos uma Bounce. Essa Red Elemental ajuda, obviamente, né? Eu não tenho que ter pressa aqui, tá? De fazer, tipo, o Rally. Até porque se eu fizer o Rally, eu posso tomar um Counter no Rally. E eu não vou ter a Prismatic. Então eu não... Não é nem questão de pressa. Seria, tipo... Muito, muito afobado da minha parte se eu fizesse isso. Poderia bater com o Seeker aqui? Mas acho que não faz muita diferença. Porque deve ter o Whiteout na mão. Eu só vou bater com os bichos com voar mesmo. É melhor não poder pegar com algo... É, tem essa questão, né? Tem prós e contras, né? Assim como tudo na vida e no Magic. É, nem tudo, mas... Tem prós e contras. Tipo, a grande vantagem do Edge Invitation é que tu consegue deixar ela na mesa e tu não gasta mana no turno que tu tá combando. No turno que tu for combar, o Edge Invitation custa zero. Porque já vai estar na mesa pra dar o Imbloqueável. Essa que é a grande vantagem do Edge Invitation. Mas custar dois é ruim, né? Porque custa uma mais do que o Shadow Rift. E... E também tem a questão de não ser pego pelo Algor. Então... E também eu tenho outro problema... Que não é instantâneo, mas daí já é um pouquinho menor na minha visão. Escolhi embaralhar com o Ponder, né? Que é... Hexproof indestrutível. Tá? Não vai ser tentando matar o Tireless Tribe que eu vou... Não vou ganhar esse jogo, não. Vai ser com a Prismatic e com o Red Elemental. Beleza. Eu não precisava do Red Elemental. Só o Prismatic gera o suficiente pra ganhar o jogo aqui, tá? É... É... Não sou bobo também, né? De não bloquear aqui. Sabe que você tem um Prismatic. É, exatamente, né? Foi um... Um desespero aqui, praticamente, né? Não tá. 2-0. Como eu falei, né? Essa partida eu considero ela boa pro Boros Bully. E a gente viu muito bem porque no G2 ali, né? A Prismatic, ela é muito boa. E tem que saber usar a Prismatic, tá? Por isso que eu falo, tipo... O que que seria não saber usar a Prismatic? É tu querer colocar ela no cemitério e usar o Flashback em situações que tu pode utilizar ela da mão também. Isso serve também contra a Burn. Eu vejo... Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo errado com o Boros Bully é... Partidas que a Prismatic é boa, tu tá colocando ela no cemitério quando tu tá com bastante mana. Porque daí tu tá, basicamente, tu tá descartando uma carta boa do teu deck. Contra a Burn acontece isso direto, sabe? Tipo, contra a Burn eu vejo... Ah, vou... Tem uma Prismatic aqui, eu vou colocar no... Vou descartar ela com o looting. Mas tu não precisa. Tu pode... Tu pode... Tu pode descartar alguma outra carta, um Squadron Hawk, um Trabem e segurar a Prismatic, que é uma carta boa nessa partida, fazer por três manas e tu ainda tem o Flashback depois, sabe? Então essa... Essa... Esse uso da Prismatic é muito... Importante na questão do Boros Bully. Muito. Lico 12-11. Valeu pelo follow aí. Acho interessante essa volta aí do Tarlest Tribe. Eu considero até um deck bom contra a Boros Sintesizer. O Boros Sintesizer não tem Prismatic. Bolt não é uma carta boa contra a Tarlest Tribe. Galvanic também não é uma carta boa contra a Tarlest Tribe, na minha visão. Tipo, elas param na hora do combo, mas... Tipo, antes de combate, tu descarta qualquer carta e tu joga em volta do Bolt e do Galvanic. E também, né? Vocês viram ali que no final ele usou um... Ele ou ela usou um Blacksmith Skill. Blacksmith Skill da Indestrutível e Hexproof pra criatura. Ou seja, né? Na hora de combate pode só fazer um... Um desses aí e ficar de boa, né? Arcam Mag. Normalmente jogava de Monoblack. Será que o Monoblack tá 3-1? Vou ocupar essa mão. Mais uma mão muito boa. Inclusive contra o Monoblack, né? Caso seja. Finite? Será? Que é uma Finite? Contra a Finite o Seeker é melhor de fazer turno 2, tá? Tenho muito medo de ser um Galvanic. Se passar aberto aqui, eu não sei se eu faço Seeker mais. O Crark não é grande coisa aqui, eu acho. Tá, vamos baixar a montanha. A questão é o que a gente vai baixar aqui. Eu acho que é o Seeker. Apesar de que eu poderia... Não, eu vou fazer o Squadron Hawk e descartar o Prismatic aqui. Aproveitar que eu tenho tudo isso aqui na minha mão. Eu busco 2, descarto o Prismatic e coloco o Prismatic no cemitério. Até porque o Prismatic não é muito bom contra a Finite. Tá, ele é bom contra a Gurmag, contra a Gear Seeker. Mas tirando contra a Galvanic, ele não é uma carta muito boa por causa dos Mir. Então é bom dar uma utilidade pra uma carta que normalmente não é tão boa assim nessa partida. Ele tá bem na liga. Esse é um problema, a gente vai ter que achar o Oblivion um ring, né? Possivelmente. Pra ter uma chance melhor. Eu não vou trocar aqui, por mais que tenha um makeshift pra matar o meu Squadron Hawk. Mas eu vou tomar esse 1 de dano aí, não tem problema. Seeker. Vou fazer uma Bounce voltando a montanha. E vou bater 1. O próprio Seeker pode ser virado pra... Pra fazer o Flashback, né? Então tem isso. E aí Jogando custo. Tranquilo, Montero. Tamo 2-0. Tá fazendo makeshift no Squadron Hawk. Eu vou deixar morrer. Não vou dar o Prismatic agora. É uma maneira de, às vezes, tentar jogar em volta do makeshift. É muito difícil nesse jogo especificamente, né? Acho que no makeshift, dificilmente a gente vai conseguir lidar bem com a carta. Mas uma maneira que, às vezes, tu tem como fazer, é tu... Baixar muita criatura. Tipo, fazer muito Battle Screech. Daí vai ter muita criatura pra... Pro makeshift, tipo, funcionar bem. Aqui é um pouco difícil a situação. Porque... É, eu acho que eu vou baixar dois Squadron Hawks aqui. Porque eu tenho medo de baixar um Squadron Hawk e fazer o Journey aqui. E daí pode, tipo... Pagar essa mana que tem sobrando pra matar um Squadron Hawk. É, se eu fosse fazer o Journey... Eu poderia fazer agora. Eu não posso fazer o Journey... Eu não posso fazer o Journey depois de baixar o Squadron Hawk. Que daí sacrifica e mata o Squadron Hawk, né? Se eu for fazer o Journey, teria que ser agora. Mas eu acho que eu faço dois Squadron Hawks aqui. E bato com o Seeker. Se bem que era... Era interessante também começar com o Journey nesse turno. Vamos bater dois e vamos passar. Aquele Artefato Preto é um Inferno. Qual Arte... Ah, esse aqui? O Glaze Fiend? É, uma carta boa. Mas, assim... É uma carta que contra o nosso deck não é muito boa por causa do Prismatic, né? Teoricamente. O que é bom contra o nosso deck é o Makeshift. Vamos perceber que... Provavelmente o Makeshift vai... Cara, essa jogada é fundamentalmente... Não é uma jogada boa, tá? Por que que ela não é uma jogada boa? Porque você tá perdendo um terreno. Cara, terreno é muito importante. Muito importante. Não se perde terreno pra matar um Squadron Hawk. Tá parecendo aqui que tá querendo forçar, né? O Prismatic de alguma forma. Tomar dois do Glaze Fiend? Não tem problema. Tomar três aqui do Crark também. Tomar dezoito. Possivelmente, né? Posso tomar mais de um Deadly Dispute. Cresce muito todo turno. É, bateu dois aqui, né? Não cresceu muito, não. Vamos ver. Tá. Beleza. Eu vou deixar morrer. Eu não vou fazer o Prismatic aqui. Ele tá com muita cara de Galvanic. Então, se a gente... Fizer o Prismatic, vai tomar o Galvanic igual. E vai perder o Seeker igual. Poderia ter feito esse Fragmite antes de bater também, né? Tá jogando bem mal aqui nosso oponente nesse G1. Mas o Makeshift vai carregar, mesmo jogando muito mal com esses terrenos. Apesar de que... Tá. Tem algum fundamento nesse turno, pelo menos. Cara, se tiver que sacrificar duas criaturas pra matar o Seeker... Olha! Tá aí que já começa a ficar uma situação meio chata, né? Acho que tá considerando isso. Por incrível que pareça, acho que tá considerando sacrificar duas criaturas barra artefatos pra lidar com o Seeker. Seeker é muito bom nessa partida, né? A gente tá vendo aqui o porquê também. Não acho que vale a pena. Tipo, aponto... Apesar do Seeker ser bom, não é bom nesse nível. E se for pra sacrificar agora, tem que sacrificar o Crark, né? Caramba, eu nunca vi alguém que não gosta de terrenos como o Tark and Mag. Eu tô... Eu não devia tá falando o nome da pessoa, tá? Eu devia até... Sei lá. Como esse é o oponente, melhor dizendo. Fica uma coisa mais ampla. A gente tá comprando muito mal nesse jogo. Eu vou começar com o Journey. Porque... Eu não quero que o meu Squadron Hawk morra de graça. Eu prefiro tomar um de dano, né? E a 18 ou 17 não faz diferença, sinceramente. Crark também não é lá essas coisas. Eu vou tirar o Glaze Fiend. Também o Glaze Fiend não é essas coisas, mas... Essa é a típica partida que o... O looting ganharia o jogo. Deve tá fludado. Mesmo fludado, eu não sei se justifica. Mas é, deve tá fludado. Tem razão. Fazer uma balça e voltar numa montanha. E vamos ficar torcendo aqui pra achar um... Um Palace, um looting. Se eu ficar comprando terreno, não vai adiantar, né? Além dessa partida ser complicada, né? Naturalmente. Pelo makeshift e tudo mais. Se ficar dependendo... Ah, esse é um draw aqui que faz muita diferença no jogo. Esse aqui pega uma criatura de graça, né? É, eu tenho que comprar, tipo, meio que urgente alguma coisa muito boa, senão eu vou perder esse jogo. Eu não vou bloquear o Crark. Por mais que seja mais ou menos tentador aqui. É, o Seeker, ele não configura como uma carta muito boa aqui nessa situação de jogo. Não, não é o caso. Mas... Vamos lá, né? Eu vou bater com o Seeker, no Rock. Passar. A carta muito boa seria... Palace, looting... É, eu acho que... Do deck... Palace, looting e Battle Screech. É... Vai ter Screech, talvez. Deixar morrer o Esquadrão Rock. Esse aqui é o fator de Coral Spring, né? Que é um... Um monstro nessa partida. Se bater com o Crark, eu vou bloquear aqui, tá? Ah, o Frogmite eu não vou bloquear, não. Tá sendo muito pouco agressivo. Tinha que bater com esse Frogmite aqui. Tem que ir pra cima. Prismat, que é mais uma carta que não ajuda. Vou continuar abaixando o Bounce e voltando o terreno pra mão. Passando. É um turno que eu fico só com três manas e não consigo fazer as duas mágicas, né? Mas eu também, tipo... Esse Rally não é uma carta que eu queira fazer muita. Mas, por acaso, eu queira matar o Seeker dando dois pinges. Mais nessa situação de jogo. Mas também não acho que seja muito bom. Beleza, eu vou ganhar um de vida. Eu vou baixar um terreno aqui. Eu não vou baixar essas montanhas. As montanhas eu vou deixar pro... Pra quando eu achar o looting. Apesar de que, talvez fosse melhor baixar a montanha agora pra ter as duas aqui. Talvez. Não sei. Ah, vai fazer um Dispute sacrificando o Crark aqui, né? Bargain. Sacrificando terreno. Eu nunca vi alguém que não gosta de terreno como essa pessoa que a gente tá enfrentando. O terreno é bom no Affinity, tá? Esse é o tipo de draw que a gente não quer ver, né? Bater com o Glaze Fiend. Eu vou a 16. Tá com 5 na mão. Seguimos procurando um dos draws bons do deck, né? Palace ou looting. Blood Fountain. Ah, tá? Ah, Gormag. Gormag é um problema também. Looting. Vamos deck. Ah, foi um bom draw. Traben é sempre bom de comprar. Passar o turno. Vou tomar o dano do Gormag nesse turno aqui. Como vai essa liga? Tamo mal aqui, né? Já dá pra gastar o Lamog? Dá. Daqui a pouco vai dar pra gastar o Enrakul também. Tá. Tamo 2-0, mas nesse jogo tamo mal. É, na verdade na liga tamo bem, né? É que esse é o G1, né? A gente comprou muito abaixo do que o Boris Bully normalmente compra nesse G1, por sinal, também, tá? Se a gente tivesse um jogo um pouquinho mais natural do deck, a gente estaria bem melhor. Caramba, eu acho que eu sou... Caramba, eu acho que eu sou... Obrigado a... Eu viajei aqui. Eu devia ter... Esse era um turno que eu devia ter 6 manas. Joguei errado. Devia ter só baixado uma montanha e segurado a bounce na minha mão. Esse era um turno que eu precisava ter 6 manas pra fazer tudo que eu precisava ali. Pior que nem Crark eu poderia deixar resolver, né? Nossa, tá muito difícil de jogar em volta de tudo isso. Tá deixando resolver os prowess. Isso é bom pra gente. Vai deixar resolver. Caramba, tá jogando muito mal aqui. Muito mal. Tá. Beleza. É, a gente não ganha vida, né? Isso é um problema. Por isso que eu não quis... É, não. Agora não jogou mal, tá? Não necessariamente. Esse draw foi bom. Aqui eu tenho 4, 5. Primeiro deixa eu baixar a montanha. Esse draw aqui foi muito bom. Provavelmente esse draw aqui ganha o jogo pra gente. Turno passado não foi nada de mais, tá? Sacrificar... Atacar do jeito que atacou e sacrificar ali o Gurmag tá... Tá bem adequada a jogada, por assim dizer. Podemos sorte de achar esse Battle's Creed aqui. Tá. Tá. Dá pra ir a 24 aqui sem maiores problemas. Beleza. Eu vou deixar morrer aqui esse passarinho. Tô a 20, na verdade, né? Porque... Progmite saiu da pilha e não ganhei vida. Terreno... Terreno... Ok. Tá estourando... O Icor. Eu vou deixar morrer aqui de novo. É, a gente tem que meio que aceitar alguns desses makeshifts, né? Estrela também é chata, que pode matar mais um. Mas os Seekers tão ali, né? Os Seekers, eles não tomam makeshift tão fácil assim, né? Então, talvez eu consiga... Levar os Seekers à vitória. É que só tem uma mana agora. Já baixei o terreno, né? Tomar 6 não é um problema pra mim. Ok, tô indo a 14. E eu acho que aqui é letal, né? Eu acho que aqui é letal. A menos que... Não, aqui é letal. Aqui é letal. Eu vou fazer o Prismatic agora, ó. Perceba aqui. Eu vou fazer o Prismatic. Eu acho que vai usar o Crark agora. Pra sacrificar dois... Dois artefatos e matar os meus Seekers, potencialmente. Mas aí, o que que eu faço? Eu espero o primeiro dano do Crark resolver. Porque vai resolver o primeiro. Vai morrer o Crark. Quando eu resolver o primeiro Crark, eu faço o Rally. Não importa. Ah, tá colocando três Triggers. Ah não, daí... Daí complica. Ah, beleza. Jogou bem, jogou bem. Ó, agora tá exagerando já. Tá exagerando. Colocou quatro pra garantir, né? Jogar em volta de dois Bolts. Tá, beleza. Então tá. Agora não vou... Né? Não vou proteger os Seekers porque não faz sentido, né? Só vou tá perdendo aqui o Rally. Mas beleza. O certo seria sacrificar três. Sacrificou uma a mais ali do que era necessário. Forçou ali, né? Não sei se eu precisaria necessariamente dar o Prismatic ali também. Fazer pra vermelho. Continua com o Makeshift na mesa. Vamos ver o que a gente compra agora. Muito bom draw. Estourar a pista. Tá. Tá foda. Vou bater dois e vou passar. É, jogou safe ali, né? Tipo, se eu tivesse dois Bolts eu ganhava o jogo ali. Tá, Totecast. Beleza. Tá. E G1 demorado, né? Bater bastante com os Glazefinde. Vou a oito. Olha, uma coisa que não baixou até agora foi Mir, né? Provavelmente vem Mir nesse turno. Tomar aqui o Makeshift. Ikor. Tá, beleza. Vamos lá, deck. Caramba, eu não comprei um loot em um jogo inteiro. Por isso que loot é muito bom nesse deck. É muito importante também, né? No deck. Ai, ai. Eu vou bater com as duas? Não sei. Posso conceder aqui também, né? Tentar sobreviver mais um turno. Mas eu posso conceder também. Andei o Ikor primeiro pra comprar carta, pois é. E ganhar mais dois, mais dois também, né? Não, ele... Ele ou ela jogou, tipo, muito mal em vários fundamentos do Affinity. Inclusive é um deck que eu faço as mentorias do Affinity, né? Aqui, pra quem não sabe. E, tipo, eu já fiz bastante, né? Porque o Affinity sempre esteve muito bem posicionado, assim, nos últimos tempos. Então muita gente queria mentorias com Affinity. E, assim, é o deck que a maioria das pessoas... Na verdade, todas as pessoas que eu fiz mentoria do Affinity, elas não sabiam controlar os draws do deck de uma maneira boa. O que é, basicamente, tu utilizar as informações de uma maneira positiva pra ti, sabe? O que é normal, sabe? É bem normal. E é bem o que a gente tá vendo aqui, sabe? Tipo, ah, não baixar o Ikor antes. Sabe? Fazer várias coisas desse tipo. Eu acho que eu sou meio que obrigado a fazer um Prismatic aqui. Ah, GG aqui, né? Vamos conceder. 13 turnos sem achar um Looting. Nos 13 turnos. É aqui que faz falta não ter o Gorilla Shaman, né? O Gorilla Shaman seria importante pra ter nesse sideboard no lugar de um... Live No Trace, no lugar de um Ramosian, talvez... Colocar 4 Dust. Eu não sei se essas versões estão usando Serpente. Eu acho que não, né? Então eu não vou colocar Red Elemental. A Mose Rally não acho muito boa, não. Nem contra Crark, nem contra Makeshift. Relíquia. Eu não sei. Eu tenho a impressão que... Relíquia não ajuda tanto. Mas é um Drau ali que... Nos ajuda a achar as 3 manas do Dust to Dust. Vocês viram que a Prismatic não foi muito boa, né? O Ramos e Rally também não. Eu vou tirar uma Prismatic. O Guardian também não acho muito bom nessa partida. Apesar de que tem Gurmag, né? Talvez o Guardian não seja tão ruim assim. A Prismatic é bom por causa do... Monarca, né? O Monarca é uma carta importante pra esse G2. Não, eu vou tirar o Guardian aqui. E não vou usar Relíquia também. Vamos lá. Escolha começar. É, eu sou obrigado a me ligar essa mão no Play, né? Caramba. Ai, ai. Eu vou a 5 aqui? Cara, acho que no Possaid eu vou a 5 pra tentar achar o... O Dust que a gente achou. Eu vou colocar duas Planícies pro fundo. Tem poucas cartas pra maltratar a Affinity nesse side, concordo. Mas também vai muito da questão do meta específico, né? Do... Eu acho que se o meta tiver muito Affinity, tem que ter mais um ou dois hates de Affinity no side. Até acho assim, tipo... Não acho que é o caso de todos os decks terem hate contra Affinity. Porque tem decks que não são tão ruins assim contra Affinity. Mas especificamente o Boros Bully, que a gente viu ali no G1, tipo, não é... Não é... Não é uma partida particularmente boa, sabe? Então, como não é um jogo muito bom pro deck, eu acho que é importante tu ter um... Tipo, é considerado uma... Naturalmente uma bad match. Então tu tem que ter um... Um side... Maior, né? Pra... Pra garantir o jogo. É, uns 6 eu acho que dá, sim. E dá pra ter mais um Revoke. E mais um Gorila. É que deu bom, né? O Dust to Dust, ele melhora... Consideravelmente no Play. Em relação a Nudral. Nudral, ele é uma carta que costuma ser lenta. Mas no Play, ele é devastador, né? Eu ia fazer um Battle Street no próximo turno. Ia dar muito trabalho. O Battle Street, por si só, também não é muito bom, né? Poderia tirar um Battle Street também. Pensando agora. Colocar um... Uma Relíquia. Um Prismatic. Eu vou colocar um Prismatic. No Dral. Porque... Tem a questão do... Canonade também, né? Tomou um Negate no Dust to Dust. É, faz parte. Pode tomar Durace. Pode tomar Spell Pierce. Pode tomar muita coisa. É, essa vai ser a clássica mão do Boris Bully. Que eu vou equipar mesmo não tendo o Dust to Dust na mão inicial, né? Tentar comprar ao longo do jogo os Dusts. Claro, se eu... Se eu comprasse um agora, não ia ficar triste. Eu vou começar de terreno virado aqui. Tomar Turn Aside também, hein? Eu que inventei essa tech aí. Do Turn Aside e do Envelope. Quando eu jogava de Affinity, não queria perder pra... Vou fazer um Seeker aqui, porque é importante ganhar vida com o Seeker. Eu não gostava de perder pra Durace to Dust. Eu fui o primeiro a usar esses counters de uma mana que não é Spell Pierce, né? Porque Spell Pierce sempre foi utilizado no Pauper e também no Affinity. Mas especificamente... Nossa, esse começo veio bom do Affinity, hein? Mas especificamente... Vou fazer um Miro também? Dá pra fazer um Miro aqui se quiser. Mas daí tem que estourar o Tesouro. Acho que vai, hein? Caramba, pior. Tá. Eu acho que aqui eu faço Bolt, Trabem e Bounce. E aqui eu atraso um pouco a afinidade do Miro. Pra ver se pelo menos paga uma mana, mas... Isso que a gente tá falando, ó. Dust to Dust aqui não seria grande coisa. Pegar dois terrenos aqui, turno três, não seria grande coisa. É uma carta que no play ela é muito boa, no draw ela não é tão boa assim. Por isso que tem que ter mais hate. Tipo, Gorilla e Revolk existem. Tem que ser pra... Pra... Pra melhorar ainda mais no draw, né? Lazy Fiend. Eu tô com pouca remoção. Toma dois. Se não fizer um Miro aqui, eu acho que a gente tá numa boa situação de jogo. Não fez Miro, boa. Caramba. É, eu acho que eu não faço Jorning aqui, porque essas duas manas aqui é muito... Tá muito na cara, que é um... Uma coisa complicada de se lidar. A minha dúvida é... Se eu... Faço looting agora ou baixo outro Squadron Hawk. Eu acho que eu vou baixar um Squadron Hawk e passar o turno. Deixar o looting pro próximo turno. Não necessariamente eu vou querer fazer um Monarca no próximo turno, tá? Provavelmente não, inclusive. Vamos ver também como é que vai ser esse jogo. Dependendo do turno que entrar, acaba com o jogo. Eu acho que o Gorilla que ele... Eu acho que o Gorilla tá bem posicionado de uma maneira geral, né? Contra Affinity. É que não tem aparecido tanto Affinity, tá? No meta. Mas... Mas o... Mas o Gorilla, ele... Contra Affinity, ele tem sido bom. Apesar do Affinity não ter aparecido tanto. Porque o Gorilla, ele pega todos os tokens, né? Faz Blood Token, pega esses terrenos, tudo. Imagina um Gorilla aqui. Eu ia pegar três Lends. E se tivesse... Tesouro, eu ia pegar o Tesouro também. Aqui não tá com mana vermelha. Eu poderia fazer aqui. Fazer assim. Ah, tem a Estrela, né? Tá, beleza. Se gastar um Galvânica aqui tá de boa, né? Se usar uma Estrela e usar um Galvânica ali, tá de boa. Estão analisando de olho no Ephemerate? Não entendi. Do que tu tá falando, Graf MTG? Ah, aham. Fez o Dispute agora. Vamos ver se vem um Galvânica. É o Dispute, Trigo, Glaze e Fiend, né? Vai batendo dois aqui. Vamos ver também. Se não baixar alguma coisa... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E talvez seja um turno bom pra... Falasse. Caramba, é muito desesperado por matar a Squadron Hawk aqui, esse oponente. Eu vou dar uma segurada no... Questão da Prismatic. Eu não sei. Tipo, eu tenho a sensação de que eu não preciso dar um Journey aqui, tu sabe? Mas como é um artefato, eu vou tirar também pela questão da afinidade. E também que tá tapado, não consegue dar um Makeshift em resposta. Eu queria comprar carta... Eu poderia fazer o... É, eu devia ter começado com o Looting, né? Eu vou fazer o Looting agora. Tá, boa. Deu bom. Deu bom. Eu vou descartar duas Prismatics e fazer um Squadron Hawk pra usar bem a mana. E daí no próximo turno eu tenho Palace mais Trabem. O jogo tá bom, né? Então, essa vai ser uma partida que possivelmente a gente vai ganhar sem o Dust to Dust. Ao contrário do jogo passado, nesse jogo a gente tá fazendo o que o deck tem que fazer, né? E muito disso que eu falo de fazer o que o deck tem que fazer, também vai muito a respeito de a gente achar Palace ou Looting. Uma das duas, o deck sempre tem que achar pra não perder o gás nessas partidas mais grindadas. Vou fazer um Makeshift ali. Não tem problema, sinceramente. Eu não vou usar o Prismatic aqui. Eu prefiro usar o Prismatic pra proteger um Palace de Galvanic. Baixar o terreno aqui. Normalmente, quando a gente tem Monarca, dá pra baixar terrenos sem problema. Mesmo tendo o Looting no cemitério. Porque a gente vai achar mais terreno, inevitavelmente. E vai também, né? Querer descartar os terrenos. E vai querer baixar... Vai querer usar as manas também. Então, tem todos os motivos do mundo aqui pra gente querer baixar esse terreno. Então, Griffey e MTG. Assim, a questão lá do Power Performance Panel, não sei se tu tá sabendo, mas é uma coisa que não é muito público. Essas discussões e tal de possíveis banimentos, né? E possíveis mudanças na lista do formato. Não é uma coisa que se responde de uma maneira direta, como tu tá perguntando. Ok, Mirenforcer. Mirenforcer. Barrens. Começar estourando aqui a pista. Tá. Eu vou fazer Seeker, Esquadrão Hawk. Terreno virado. E... Porque aqui a Ash Barren já tem um terreno pra descartar pro... Pro looting, né? Daí aqui eu ganho um de vida também, né? Eu acho que eu já peguei todos os Esquadrons. Dá pra garantir. Faço aqui o Indiscard Craig e bato um com o Esquadrão Hawk. A Prismatic também, ela é boa pra anular a Cannonade, né? Cannonade seria uma carta... Wind tomar. Aqui provavelmente a gente vai querer dar um Chump Block com o Traben, se possível. Vou tentar o Gal... Galvanic no Palace? Eu acho que o Galvanic no Palace eu vou dar o Prismatic. E aí, comprou uma Boris Garrison, tranquilo. Mas é do Dispute mesmo, é que eu acho pior. Achei que o Dispute tava meio que na mira e o Ephemerate não. Entendi. Não, beleza. Mas todo o feedback aí é levado em consideração, com certeza. Mas... Vamos ver também, né? Porque tem coleção nova chegando aí também, né? Então vamos ver... Como é que essa coleção vai impactar o formato. Não, tranquilo, tranquilo. Não precisa... Isso pode ser um problema. E riu ali pra... Exilar minha Prismatic. Ainda bem que a gente já usou uma, né? Porque senão a gente ia perder duas de bobeira. E ainda ia tomar o Galvanic. A gente vai dar um Chump, né? Com o Trabenzito. Nasceu pra isso, né? Nasceu pra isso. Essa é a função natural do Traben. Ok, vamos pro nosso turno. Provavelmente eu vou começar fazendo um Looting. Eu ia fazer o do Cemitério, mas aqui eu vou mudar um pouco a ideia. Vou pensar. Vamos fazer aqui. Ah, tem o Seeker também, né? Eu devia ter comprado antes, na verdade. De boa. Ah, tem o Prismatic do Grave que eu posso tomar um Cannonade, né? Eu tenho o Bolt. É, o Bolt é bom aqui. Pra me dar uma segurança de que... Esse Bolt aqui basicamente me dá uma segurança de que... Eu não tomo o Cannonade nos Seekers. Isso é bom. Poderia jogar safe? Eu vou bater só com o Seeker. Porque as criaturas que eu quero da Chomp Block é com o Squadron Hawk, né? Nesse turno. Comprar uma. Tá. Eu não vou usar o Prismatic aqui. Beleza. Não vou usar o Prismatic. Seeker, Bondral. Não quero usar o Prismatic porque não tem porquê, né? Não vejo muita necessidade. A Relíquia não é melhor? Eu acho que é melhor, sim, pro Affinity. Mas... É que, na verdade, a Nihil no Affinity, ela tem a vantagem do... Da sinergia com o Dispute e com o... E com o Reckless... Coisa. Né? Nossa, tá com 7 na mão o Affinity. Meu Jesus Cristo. Talvez a gente perca mesmo com o... Monarca. Olha. Espero que não. Eu tenho o Bolt aqui, né? Cannonade. Tá. Tá. Pior que eu dou o Bolt no... No Mir ainda. Ah, pode matar os Seekers com o... O Mir sacrificando e matando ali, né? Tem esse... Porém. Verdade. Ah, vai ter que sacrificar mais um terreno também, né? E o Palace fica na mesa. E eu tô com o Monarca. Eu devia ter feito o Looting do cemitério no turno passado. Estrela? Ah, vai estourar a Estrela pra matar o Seeker. Não matou o Seeker? O quê? Não, vai matar, né? Tá, beleza. Por um momento eu achei que não ia matar o Seeker. Não sei porque que foi pra mim... Pra gente fez, né? Não tem Monarca. Tá. Bom draw. Vou começar comprando aqui. Nossa, turno 9 a gente tá fazendo no Dust. Mas vai ser bom. Seria bom comprar outro. Mas aí já seria pedir demais, eu acho. Tá, a gente vai pegar... A Grande Fornalha, com certeza. E um... Desse aqui, né? Vamos bater dois. Vai trabalhar, vai. Depende da situação. É, depende da situação e do deck também, né? Ok. Ikor. Segue complicado esse jogo. Tem seis na mão. E os que eu tô com Monarca é desde o turno cinco. Meu Jesus Cristo. Vamos pra carta esse Affinity. Tinha que achar mais um Dust, né? É, eu tô comprando mal do Monarca, tá? Vou ser sincero. Eu não tô comprando bem. Tanto é que, olha só a quantidade de terreno, né? Devia ter comprado mais Looting. Se bem que eu também joguei errado ali com aquele Looting que eu não fiz do... Do cemitério. Mas se fizer um Miro, o que é bem provável, complica bastante esse jogo. Vai fazer um Miro. Fez outro Miro. Provavelmente a gente vai perder. A gente agora... Fica aí a dica aí pro Thiago. Mais hate de Affinity se faz necessário. Quatro Dust não é o suficiente. Apesar de que é um deck que não tenha aparecido muito, né? Concedo aqui? Eu vou conceder aqui porque eu acho que eu já não tenho mais chance. E aqui vai roubar o Monarca. Eu vou... Eu vou... Vou só fazer mais um ciclo de turno aqui pra mostrar como aqui a gente já perdeu, tá? Mais um ciclo de turno pra gente mostrar aqui como... Como a gente não... Não tem chance. Pra o pessoal que não... Não sabe de casa. É... É isso que eu falo, ó. Tipo... Eu acho que o deck ele é bom contra auras, então não precisa de dois Livno Trace. Pode ser um. Acho que um é importante, mas dois é... É pouco necessário. Isso já muda. Eu posso usar o Prismatic em resposta ao segundo coisa, né? Caramba, tá fazendo... Eu vou fazer agora o Prismatic? Não, né? O que mais? E... Ramos e Rally, eu acho que não é necessário. Dá pra ter mais um hate de artefato. Então, tem essas... Essas mudanças do sideboard que eu... São as mudanças que eu faria. Porque o Mendeck tá bem de boa, né? Tipo, o próprio Revoke Existence, ele é bom... Ele tem uma dupla função contra a Affinity, na verdade. A função do Revoke não é só... Não é só de exilar artefato. É também de... Como ele exila encantamento, pode exilar o Makeshift. Por isso que o Revoke Existence é bom no side. Tá? Agora eu vou perder o Monarca. Potencialmente... Bolt. Já foi um Bolt. Um exilado e um no cemitério, tá? Só tem mais dois. Acho que não dá, né? Não dá pra tentar ganhar com um Bolt. A gente jogou mal. Nossa, eu ainda tinha um monte de terreno ainda no deck sobrando. Beleza. Prismatic pra ponte em color. Só escolher colorless. Miners MK, valeu pelo follow. Dá pra colocar oito Dust? Acho que não seria muito bom, não. Eu acho que... Eu acho que... Inclusive... Dá pra usar três Dust em vez de quatro. Dá pra usar três Dust... Dois Gorila e um Revoke. Eu não acho que, tipo... Quatro Dust seja assim tão bom, sabe? A ponto de... Eu acho que pode fazer um mix... Com três. Envolva três Dust e não quatro. Quando a gente jogou mal demais e ainda ganhou... É, não jogou tão mal assim, sabe? Ele jogou... Mal em algumas situações. Ele sacrificou muito terreno. Ele... Ele ou ela... Teve alguns problemas de... De não saber manipular a informação da melhor maneira possível. Pra tu tomar as melhores decisões possíveis, né? Com o deck, que é muito importante. E... Mas é uma partida que é muito difícil. E a gente comprou mal os dois jogos que a gente perdeu, né? Tanto o jogo que a gente teve o... O Monarca. A gente comprou muito terreno. E no G1 a gente não comprou um looting pra... Pra poder dar uma... Dar uma descarregada no Flood ali também. E faltou o hate também de... De... De artefato. Então... Tá completamente justificado a gente perder. Mesmo o oponente tendo... Jogado mal em alguns momentos. Eu vou me ligar aqui essa mão. Essa eu vou equipar. Cara, eu vou dar uma... Eu vou dar uma olhada aqui nesse NK. Porque essa escolha aqui... Vai muito do player. Então eu vou ver se... Se eu consigo pegar alguma informação de que tipo de deck que joga. Não consegui pegar. Só tem um resultado de... Pioneer de... Três anos atrás. Então não tem informação aqui, na verdade. Eu vou... Acho que eu vou colocar um Palace... Um Battle Screech pro... Pro fundo. Eu acho que é isso. Jogou como nunca, perdeu como sempre? Não entendi. De quem tá falando? Manter a calma em situações como aquela fludada. É que assim, manter... É que assim, pessoal. Uma coisa que eu acho que é importante... Vocês saberem, tá? Tipo assim, eu não sei quantas partidas vocês jogam... De Magic por dia e por semana. Mas... Eu tenho certeza que eu jogo mais em quantidade. Então eu tô acostumado com... As situações mais... Fora da... Da... Da curva acontecerem. E é normal. Tipo... Tipo assim, eu... Sei lá, eu jogo... Quinze partidas de Magic competitivas por dia. Em... Sei lá, em... Três ou quatro delas por dia. Vai acontecer uma coisa... Tipo um azar nesse... Nesse aspecto, entendeu? Então é... É natural, entendeu? É normal do Magic isso. Eu acho... Eu tenho um pouco de medo de... Eu acho que eu vou... Vou baixar a montanha primeiro e fazer o looting. Que eu posso comprar um Trabem. Não comprei o Trabem. Mas aqui tá bom, né? Eu comprei o... O... Terreno virado. Eu vou descartar a Prismatic... E um Bolt. Se bem que Bolt é bom nessa partida, né? Pensar. Poderia ser o Battle Screech. Eu acho que vai ser o... É que... Eu tenho um pouco de medo de tomar um Kudota Rebirth aqui, né? Não, vai ser... Prismatic Battle Screech. E daí dessa maneira... Eu vou tá... Dessa maneira aqui... Eu vou tá com dois Bolts... Pra matar dois... Clint Hawk... Barra Core Sky Fisher. Que é o jogo mais importante. Ah, legal que a gente ia enfrentar um Boros Sintesizer, né? Formação do oponente... MTG Goldfish. Bota... Ó. Tá aparecendo aqui o navegador. Bota aqui, ó. Barra Player. Daí tu vai lá, ó. Às vezes eu vejo as listas do Hamuda. Pra... Dar uma... Ó. Qual que é o nome do player? Pra copiar mesmo as listas. NK. Vai ver aqui NK. Resultado do NK. Pioneer de 2019. É por isso que a gente mateu dois Bolts, né? Pra poder... Matar ali. Esse é um jogo que a gente vai jogar total em volta do Monarca. Ó, aqui é um bom exemplo do porquê que a Ramosa em Rally não é tão boa assim, né? Tipo, aqui ela não tá... Basicamente ela não tá impactando nada o jogo, sabe? Porque a carta aqui ou... Ou ela vai tirar uma criatura da frente. Ou ela vai... Colocar uma criatura na mesa. Ou ela vai ganhar o jogo. O Rally... O Rally of the Peasants, ela é uma boa carta porque ela ganha o jogo na hora. Nesse caso aqui não é o caso. Porque, tipo... Ela... Mais um, mais um... Nem sempre... Dificilmente finaliza o jogo, sabe? Então... Tem esses vários problemas aí. Tá. É se eu soubesse que não ia fazer um Core... Eu poderia, talvez, ter deixado o Battle Street na minha mão. Que também é uma carta boa, né? Pra se ter na mão. Monarca, né? A gente preparou o Monarca pra esse momento? Esse ícone me deixa um pouco... Um pouco... Como é que eu posso dizer? Um pouco com o pé atrás de tomar um Kuduato Rebirth. Kuduato Rebirth é uma carta boa pra pressionar Monarca, no geral. The Sizer... Vamos ver agora, né? Tipo... É meio que uma batalha de... Dos dois decks... Gerarem bastante valor, né? Um de cada lado. Um com o Monarca e o outro com o Sintesizer. Ok. Começou com o Glint Hawk. Que a gente já tem o Bolt que a gente segurou na mão. Não quis colocar pro fundo pra... Poder matar justamente o Glint Hawk. Só espero que eu não faça um... Core Sky Fisher aqui, né? Eu acho que vai fazer um Spear Supplies. Fez o Trabem. E vai tentar dar um Galvanic no meu Palace. Eu vou dar o Ramosia no... No Galvanic. Se fizer nesse turno agora, né? A pior é que seria bom se fizesse agora. Mas não fez. Rally the Peasants não tá ajudando muito aqui, né? Vamos fazer um Looting. Trabem é um Bom Draw. Vou descartar o Rally. E vou descartar a Planície, é isso? Acho que eu descarto outro Rally também. É, tipo... Essa carta aqui, ela tem um impacto muito baixo no jogo. A ponto de a gente não querer utilizar ela. E aqui eu, inclusive... Eu vou querer... Baixar o Trabem e ter... A mana pra pista e o Bolt, né? Pra poder matar ali. Alguma coisa. Comprar uma do Monarca. Eu vou dar o Prismatic. Vou dar o Bolt agora. Ah, vamos deixar morrer aqui. Talvez possa dar ruim. Esse Draw foi bom. Esse Draw foi bem bom. E que provavelmente a gente vai tomar uma remoção no Trabem. Né? Muito provável. Só não pode... Só não pode fazer, tipo, Core... Ou... Caraca. Aí é complicado. Mas se fizer uma remoção aqui, eu acho que a gente perde. Ainda vai ser muita... Muita coisa pra dar Prismatic. Vai fazer uma remoção. Beleza. Eu vou fazer pra branco esse... Eu vou comprar uma aqui primeiro pra ver o que que a gente... Beleza. Eu vou fazer o Prismatic pra branco. E vamos lá, né? Por... Vai baixar a Grande Fornalha. Golden Egg. Tá. Bastante valor, hein? Não vai bater. Ok, Trabem é um bom Draw. Uma coisa que seria bom achar aqui... Seria... Eu vou estourar aqui, na verdade. Cara, Squadron Hawk não foi ruim. Não foi ruim, não. Eu vou baixar aqui... Fazer a Prismatic no Pass... No... Pra... Pra manter o Monarca. Comprar aqui. Eu tenho que achar mais Prismatic, né? Achar mais uma Squadron, que droga. Tá bom. A gente tá vendo... A gente tá vendo meio que na prática aqui... Por que que o Boros Bully não tá... Não tá tão... Não tá aparecendo tanto no meta, assim. No enfrentamento com o Boros Synthesizer... Especificamente nessa matchup, né? O confronto direto. É uma... É um confronto em que... O... Eu tô gostando que tá usando os Galvanic no meu Strabem, mas tudo bem. É um confronto em que... O Boros acaba gerando mais valor, mesmo com o Monarca na mesa. Apesar de que, né? A gente ainda não conseguiu proteger bem o Monarca, né? A gente teve muita dificuldade pra proteger esse Monarca direito. Tem um Prismatic, tem um Screech. Esse Rally também pode ser útil daqui a pouco. É, isso aqui é um problema, né? Provável que esse G1 aqui a gente já não tenha mais chance de ganhar, não. Deu muito certo também as coisas pro oponente, tá? Nesse G1 veio... Veio muito... Veio tipo... Deu muito certo os... Tipo, todo o jogo. Como se desenhou e tudo mais. Cara, pior que eu não sei o que eu faço aqui, na real. Deixa eu pensar. Vou ter que fazer um Looting. Relaxa, duas emoções. Achei um Squadron Hawk. Caraca. Tá, eu vou descartar um Squadron... E uma Bounce. E... Talvez eu... Talvez eu... Essa é uma partida que talvez vá lá se arrastar lá pro final na questão do tempo. Provavelmente eu vou acabar tendo que conceder ela meio que cedo. Porque... Provavelmente eu vou ter que conceder ela meio que cedo pra... Pra poder dar tempo de jogar o G2 e o G3 com calma. Caso seja necessário. Também uma coisa que fez muita falta foi o Battle Screech, né? Mas também foi por causa... Foi muito por causa do Mulligan, né? Que a gente teve que mulligar a 6. Se fosse um... Um jogo em que... Tinha que achar um Oblivion Ring, talvez, pro makeshift. Se fosse um Battle Screech a mais nesse jogo... Eu acho que a gente teria uma chance bem melhor. Também. Cara, o pior é que... Eu não tô indo a lugar nenhum com esses... Esses Prismatic, né? Tem muito Draw ainda. Tem 5 na mão. Tá com bastante mana. Vamos ver. Vou botar o Sintesizer. É mais uma partida que o Gorilla podia ser bom também, né? Nessa aqui. Golden Egg, tá? 5 na mão. Então... Provavelmente eu compro e concedo aqui. 17 minutos. É importante também não jogar infinitamente, tá? Principalmente no Magic Online e também... Principalmente no físico, na verdade. Não ficar jogando com um jogo perdido. Mesmo que, tipo, teoricamente tu ainda tá vivo... Tu... Tem que saber, tipo... Tem que ter uma visão a longo prazo de saber se tu vai... Ter uma chance de ganhar aquele jogo ou não. E aqui a gente não vai ter como ganhar esse jogo, não. Vamos lá, então. Aqui seria muito bom a gente poder colocar um Revoke Existence. E daí poderia lhe dar bem com o Makeshift e com os terrenos. Mas eu acho que a gente vai ter que colocar um Live No Trace, talvez. Tem o Journey também que a gente pode pegar. Então acho que vale a pena um Live No Trace. Relíquia não vejo necessidade nessa partida. Por isso que eu não gosto tanto assim de Relíquia no side. A gente não viu com o Dr. Rebirth, mas é bem provável que tenha, né? Sendo bem sincero, não tem muito sideboard nesse jogo aqui. O próprio Ramos e Rally não acho muito bom nesse jogo. Não é muito impactante. Pior que o Live No Trace no Journey pega os meus também, né? Então isso pode ser um problema. O Guardian é muito bom nesse jogo. Acho que eu vou tirar um Ramos e aqui. Eu sei que eu fico vulnerável a Electricery, mas eu gosto de jogar em volta de Electricery com o deck mesmo. É que assim, uma coisa que é importante do Boros Bully, que é bem interessante sobre o deck, é que esse é um deck que a maneira como ele joga em volta... Nossa, Live No Trace na mão inicial é feio. Mas a maneira como ele joga em volta do Electricery é só na maneira como tu joga, tu consegue jogar em volta do... Do Coisas Tu Quiser. Do Electricery. Que é basicamente tu não colocando muita criatura barra 1 de uma vez só na mesa, sabe? E fazendo Monarca também, comprando carta todo turno. Já começou de Trabem, meu Deus. E aí, Joelson? Boa tarde! Boa tarde aí. Partida de Valor, Squadron Rock. Assim, 80% das vezes é Squadron Rock, tá? Acho que com... O Seeker tu só vai colocar, sei lá, contra Affinity... Em situações em que... É, tu só vai colocar ele contra Affinity. Em situações que são decks que não tenham tanta remoção e que tu queira ganhar vida. E são poucos, né? Tipo, Affinity é um deles, mas não tem tantos decks com pouca remoção. Em que... Cara, eu preciso muito comprar um terreno. Seria uma boa uma Bounce aqui, né? Eu vou ter que fazer essa... Esse looting aqui. Eu tenho que achar o Land Drop. Achamos o Land Drop muito, muito bom. Eu vou descartar a Prismatic. Pensando já no... Monarca, né? Eu vou descartar uma Squadron Rock. Daí eu baixo um terreno virado. Trabem. Batum. Vou dar F6 aqui. Não vou fazer nada. Não vou fazer esse Prismatic em nenhuma situação de jogo. Talvez se eu bloquear e fizer um Electricity... Se bater, eu vou tirar o F6 porque tem a possibilidade de um Electricity. Mas começou de Icora, então. Vai fazer um Glint Hawk aqui, né? Eu vou dar um Journey, eu acho, no Glint Hawk. Vamos ver o que eu vou comprar também, né? Seria muito bom comprar um terreno. Muito bom comprar um terreno. Tá. Bounce. Eu não vou reclamar de Bounce. Eu acho que seria exagero da minha parte. Mas eu vou fazer aqui um... Se bem que... Eu acho que tem os seus méritos fazer o Squadron Hawk aqui. E a Bounce. Voltando à Planície. Eu já tiro o Squadron Hawk do deck. Isso é importante. E eu tenho a possibilidade do Double Block também. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Planície, beleza. Então não vai fazer Synthesizer. Apesar de que é possível que tenha o Synthesizer na mão. Synthesizer é uma carta que quanto mais terreno tu tiver na mesa, melhor tu consegue utilizar. Que daí tu consegue castar qual mágica for. Inclusive, eu tenho visto muita gente jogando errado com Synthesizer ultimamente. Eu jogando de UB Fadas, né? O pessoal tá arriscando muito o Synthesizer. Não tá... Não tá dando muito certo. Essa dupla aqui é muito difícil de lidar, né? Tem que ter muita remoção. Um bom draw aqui, esse Traben. Muito bom draw. Ah, eu vou fazer o... Fala-se. Acho que não, né? Acho que eu vou povoar um pouco mais a mesa. É. Vamos lá. Eu já peguei todos os Esquadrão Hawks. No. Vou fazer o Journey, porque... Vou pegar aqui o Core. Porque... Possivelmente, num próximo turno, eu vá querer fazer o Palace e ter, tipo, o Block pro Glitchhawk. Com o Triple Block no Glitchhawk. E eu não quero deixar duas criaturas com voar na mesa. Preparando já o Monarca, né? Eu também não sou muito fã do Seeker nesse tipo de partida. Tanto contra o Boros, como contra o X. Principalmente o B. Eu acho que contra o B ele é bem fraquinho. Contra o R ele até que é bom. Mas contra o B... O Seeker, ele é bem abaixo da média, na minha opinião. Ele que é um pequeno problema, né? Vai estourar? Não. Faz um Seeker. Nossa. Tá povoando a mesa. Isso é ruim pro Monarca e é ruim pela questão do tempo também, né? Tem vários problemas. Tem dois problemas aqui. O tempo e a questão do Monarca. Esse foi um draw bom. Uma coisa boa também que a gente tem aqui a nosso favor é que não deixou uma mana pro Prismatic. A gente consegue capitalizar em cima disso. Capitalizar bem em cima disso. E aqui a gente tem o Prismatic pra... Pra pelo menos usar uma vez, entendeu? Caso seja necessário. Então aqui eu diria que a gente tá bem na frente agora. A gente tem muito potencial de achar Battle Screech. Mais Prismatic. Estamos defendendo bem o Monarca. Então esse foi um jogo que eu diria que as coisas deram certo. Deixa eu assuar o nariz só. Eu tenho que exilar uma? Eu vou exilar o Looting. Não, eu vou... É, eu vou exilar o Looting. Electricity seria... Nada bom de se tomar aqui, né? Icor. Icor. Uma vermelha e uma branca. Makeshift, tá? A gente tem o Liv No Trace que a gente equipou na mão inicial. Justamente pra isso. O Triple Block tá garantido. Então esse makeshift não é um problema. A menos que baixe um terreno desvirado. Mas mesmo assim a gente vai fazer o Triple Block. Pra forçar, né? O makeshift. Ah, tem o Seeker. Mas aqui a gente tá bloqueando com o Trabem sem maiores problemas, né? Então esse é um jogo que a gente tá... Bem. Estabilizou bem o jogo. Ao contrário do jogo passado, né? É, esse terreno a mais potencialmente significa que o Glint Rock sobrevive, né? Sobreviva. Pro Glint Rock. Tem que achar remoção também, né? Bom que tá se tapando que não vai pegar muito o Esquadrão Rock também. Botou a Relíquia? Caramba, vai fazer agora a Relíquia. Seria eu mesmo. Ah, esse Seeker aqui, então... Eu vou beira na questão do Seeker, né? Ah. Eu vou fazer pra branco, porque o Seeker ali, ele tá demandando Blocks Ruins pra mim, né? Já estourou. Ah, não, não. Tô viajando. Comprar uma. Seeker. Comprar outra. Ou baixar o Seeker. Ah, vou dar o Live No Trace. Eu acho que eu baixo o Seeker aqui. Na real, eu não tenho tanta certeza em relação a isso. Poderia bater aqui, né? Fazer isso. Ah, tem dois Glint Hawk, né? Será que vai ser o caso de eu ter que achar um Bolt? É, eu vou ter que esperar o próximo turno. Esse Monarca tá um pouco a perigo. Achei um Prismático, que é um bom draw, né? Melhor que um Terreno, obviamente. Estourou a pista, ok. Vamos lá. Tenso. Aí, pessoal. Hoje de noite vai ter o torneio lá da Equal Sports, hein? Quem quiser jogar. Tá convidado aí. Vou dar três Jump Blocks aqui? Acho que não. Acho que eu vou ter que dar um Double Block em um dos Glint Hawks. Poderia dar um Triple Block aqui também. Mas eu não sei. Eu tenho a sensação de que manter o Monarca me parece bom também, sabe? Tem que achar aberto o Screech nesse jogo. Volt num dos Seekers. Ah, num Squadron, né? Pra manter o Glint Hawk vivo. Justo. Ok. Tem dois Glint Hawks ali olhando pra mim. Pra roubar o Monarca. E ainda pode fazer um Core Sky Fishing, né? Que daí seria o cenário dos pesadelos aqui, né? Vou começar estourando a pista. Agora fazer o Looting. Posso bater com os Seekers. Fica a achar a remoção. Vondral. Aqui eu não consigo fazer tudo. Tudo que eu queria fazer. Mas... Mas eu acho que é justo a gente perder o Monarca aqui um turno, sabe? Não tem tanto problema. Eu acho que não tem o Prismatic do outro lado. E aqui a gente bate bem. Dá bastante dano. É, eu não tô perdendo o Monarca por causa do Battle Screech, né? Tem isso também. Teoricamente. Bem teoricamente, né? Eu poderia colocar o Prismatic no cemitério, mas... Eu acho que assim é melhor, sabe? Ah, vai dar um Galvanic no Seeker. Tá bom. Se eu tivesse descartado o Prismatic, eu poderia estar usando agora, talvez. Mas tá de boa. Eu acho. Comprou uma, beleza. Ah, e tem a questão da Relíquia também, né? Ok. Comprar uma. Será que vem Electriker nesse turno? Electriker ser uma carta ruim de tomar aqui, né? Fez um Synthesizer e começou, né? Demorou pra achar aqui a carta mais importante do deck? Eu turno 8 só. Bom pra gente, achou um terreno. Zilou tudo? Tá. Ok. Ganhei um de vida, peguei 21. Vou tomar tudo. Vou tomar tudo. Perdeu o Monarca, momentaneamente. Vamos lá. Uma 22. Um 3 na mão. Comprou uma do Monarca. Perigoso, hein? Falando em perigoso, isso aqui é perigoso também. Ah, viajei. Ah, não, não. Tá, eu tenho mano pra tudo. Se eu tomar um Prismatica aqui, eu vou ficar triste. Ah, viajei. Eu devia ter baixado o terreno. Aqui tá dando 12, 16, 17. Ah, eu vou ter que baixar de novo. Ah, que droga, cara. Eu vou perder por causa disso. Se eu tomar um Electriker, eu vou ficar de cara também. Ah, beleza. Deu bom. Nosso erro não foi punido. Graças a... Vamos lá. Lorenzo Rizzi. Tem tiques de graça na Card Horder. É, e outra coisa, né? Se tivesse Electriker, ele teria feito no próprio turno, né? Não teria deixado eu desvirar. Tem essa questão também. Agora, no Draw, as coisas complicam um pouco, teoricamente, né? E fica mais difícil de manter Monarca. Mas essa mão tá bem boa. Essa mão tá bem boa pra manter de mão inicial. Ok, Wind Scared Preg. Isso aqui é o que faz a gente perder o jogo. Isso aqui é... Sei lá. Diminui a nossa chance de vitória uns 30% só de ter comprado aquilo. Passar o turno. Se achar um terreno no Synthesizer, vai ser foda. Ah, não, cara. Vai baixar um terreno branco. Não, 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 não. Assim fica difícil. Olha esse valor. Olha esse valor. Caramba, escolheu as cartas do topo do deck, né? Assim é foda. Isso não acontece sempre com o Bore Synthesizer, tá? Mas mesmo que acontece. E é difícil de ganhar o jogo. Por mais que a nossa monta esteja boa, mas não tá tão bom quanto os top deck do oponente. De Glint Hawk, de... Os Synthesizer estão muito treinados. Tanto é que se fosse um Quarsky Fischer, não ia dar pra fazer, por exemplo. Então, meio que foi a carta perfeita. Vou achar um Golden Egg. Golden Egg. Se é bom mesmo, faz outro Glint Hawk. Bom, é bom mesmo. É melhor baixar o... Voltar o Synthesizer pra monta. Vou fazer aqui pra tirar o último deck, não ter nenhuma chance de comprar. É, eu vou seguir tentando bater um por turno e tal, mas... Olha... Olha... Diria que tá quase impossível de ganhar esse jogo aqui dessa maneira como jogo se... Já foi nos primeiros turnos aí. Vou ter que comprar muito bem, tipo, um Monarca, algo assim. Ó. É que tudo é bom, né? Tipo... O... O... O problema do Synthesizer é ali nos primeiros turnos, que às vezes dá ruim. Mas quando tu acerta desde o início, quando às vezes não acerta... Daí fica difícil de fazer alguma coisa. Vou achar um Tenha no virado e vai passar. Eu vou fazer o Oblivion Ring. Apesar de que, né, tem a questão do... Do Makeshift. Mas dessa maneira eu tenho Bolt e... E Monarca, potencialmente. Tá, mas vai ser difícil, né? Porque provavelmente vai baixar duas criaturas nesse turno, né? Exatamente. É muito... Fez muita criatura nesse jogo. Foi, tipo... Foi o... O jogo mais absurdo de Boros Synthesizer que eu já vi foi esse daqui. O jogo mais fora da curva, tipo... De coisa pra fazer foi esse. Porque, meu Deus... O jogo mais fora da curva, tipo... 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 Esse draw foi foda? Não, tá louco? Todas as coisas que aconteceram no jogo foram foda até o momento. Todos os Synthesizers foram excelentes. Já fiz três Glint Hawk em pouquíssimos turnos. Agora a John... Caramba. Mano, não tem como. Assim não tem como. E eu... Assim, eu jogo bastante contra o Bauru Synthesizer. Não é o normal é vir tão bem assim, tipo... Normalmente, vem bem abaixo disso. Normalmente. Elictrabem. É, pra utilizar bem a mana, né? Bolt, tá. Beleza. Eu vou... Conceder aqui. E aqui já não tem mais volta, né? Não tem Monarca que segure. Caramba. Contra a sorte? É, exatamente, Montero. Mas é o que eu falo. Tipo, faz parte também, né? Tipo, a gente tá sujeito a... Tanto a ter sorte quanto a ter azar, né? É que o pessoal fica... O pessoal, às vezes, tipo... Pelo menos aqui nas lives, o pessoal presta atenção muito quando eu tenho sorte, né? Tipo, ficar falando mal o prêmio, mas... Tem sempre os dois lados da moeda. Eu tô acostumado a enfrentar os dois lados da moeda. Vamos pra última rodada, então. Ah, mas ali os primeiros turnos a gente fez o que tinha que fazer, né? Tentar limpar a mesa, preparar o Monarca... E ver se vai dar certo, né? Goiás. Ó, vamos equipar essa mão. A Mose Rally aqui tá atrapalhando um pouco na mão inicial, porque é uma carta que tem baixo impacto. Bom jogo. Vou ligar a 6. Vai ficar com 6 mesmo. Affinity? Affinity. Ou Boris Synthesizer. Um dos dois, né? Vai ter uma das duas Cervantes aqui, eu tô sentindo. É Affinity. Ikor. Vou pegar um Squadron só. É bom ter esse Oblivion Ring, caso eu faça um Makeshift, né? Também. Tá com cara de Makeshift. Exatamente. Será que eu faço isso agora? Espera, vou fazer agora. Poderia pegar o Ikor também, né? Eu tinha essa possibilidade, não seria tão ruim, não. Ah, caralho. É por isso que seria bom pegar o Ikor, né? É por isso que seria bom pegar o Ikor, né? Eu vou pegar os dois. Eu vou fazer assim. Ah, que droga, hein? Se eu não achar um Rally muito rápido, provavelmente eu vou perder aqui pra esse Makeshift. Torce pro Goiás? Possivelmente. Começar a matar meus... Cadrão Hawks. Essa carta aqui, ela me atrapalhou muito ao longo de toda essa liga. Falar pra vocês. Ramosen Rally atrapalhou demais ao longo da liga inteira. Tipo assim, eu não vou usar o Ramosen aqui, tipo... Pra salvar um Squadron Hawk. Cara, eu vou fazer isso, mas tipo, eu tô gastando uma carta... Pra... Pra um Trigger de Makeshift. É muito pouco. É muito pouco. Tipo, essa é uma carta inteira. Essa é uma carta inteira que eu tô gastando pra um Trigger de um Makeshift. Beleza. Resolver matar outro. Antes do Mais um, Mais um. Uma coisa que eu não curto muito streamar é que, tipo... Às vezes, quando tu tá streamando... Tipo, eu tenho jogado muitos outros formatos. Tipo, Pioneer e tal. Mas muitas vezes, tipo... Eu acabo anunciando nos grupos de WhatsApp. Tipo, ah, eu vou jogar de... Foros Bully. Uma Liga Pauper. Daí a pessoa, tipo... Por mais que ela não esteja, tipo... Né? Tendo alguma vantagem, tipo... De... Né? De olhar a tela. Não é o caso, obviamente. Não é o caso. Mas só da pessoa saber que eu tô com um deck, por exemplo... O Goiás mulligou a 6. Quem não vai dizer que, tipo... Nesse Mulligan 6 não tava com dois Makeshift. Daí pensou... Tá, beleza. Tá contra... Contra... Contra a Boros Bully. O Makeshift é muito bom contra a Boros Bully. Então eu vou manter o segundo aqui. Esse tipo de coisa pode influenciar também, né? Poderia colocar o... Potencialmente... Não... Eu acho mais provável que tenha comprado com o Ikor, tá? Ou com o Totcast. O segundo Makeshift. Mas é possível que tenha sido uma escolha baseada em... Tipo, eu tá anunciando em grupo de WhatsApp. Que eu vou jogar com um determinado deck. Também. Tá. Tá. Eu tenho que achar um Battle Screech aqui. Achei. Quatro. Eu vou descartar uma Bounce pra ter 6 Manus no próximo turno. E um Squadron Hawk. É que talvez a gente consiga ganhar, hein? Com o Rally. No próximo turno. Matnick420. Valeu pelo follow. Root Root TV. Valeu. Dezesseite. Achei uma grande fornalha. É. Assim. Se quiser pode... Lidar de alguma forma aqui, né? Tendo alguns Galvanics. Tendo uns... Umas estrelas. Talvez tire o meu Letal. Potencialmente. Mir Retriever. Vai lidar com um Token. Pra voltar uma Estrela pra mão. Ou um Icord. Mas é que eu tenho... Bastante... Dano com o Rally no próximo turno, né? Ok. Eu não tenho Prismatic aqui, né? Ok. Icord. Tá. Vai matar outro. E daí a gente finaliza o jogo dando 20 de dano. É. Se tiver um Dispel, talvez... Talvez complique um pouco. Não bater aqui não faz sentido, né? É. Eu só não ganho esse jogo se eu tomar um Dispel aqui e tentar estabilizar nos próximos turnos. A única possibilidade que eu vejo pra não... Vai dar um Dispel? Dispel Pierce. É. Foi a 2. Por isso que eu deixei Bolt, né? Se bem que aqui... É. Será que eu morro? Eu morro pra 3 Galvanics. Não vai fazer uma dessas, né? 2 Galvanics? Não, né? 2 Galvanics dá 8. Vai 13. 9. Não. 3 Galvanics, talvez. Só que tinha que ter batido turno passado também com o Mirror Enforcer, né? Tem essa questão. Vai tentar limpar a minha mesa, mas eu tenho o Bolt. Achou esse Frogmite no Draw do Ikor. É, agora é só o Dispel mesmo. Ou o Counter Spell, né? Tem aquelas versões que estão usando Counter Spell, mas não me parece essa versão especificamente, mas... Agora acabou os Draws free, né? Os Ikor e as Estrelas são free pra sacrificar pro makeshift. Não tem o que pensar. Depois precisa pensar. Tá. 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 Ah, tem o Mirror Enforcer, né, sacrificando Pra minha vida Também Mas aí tem que fazer isso Proativamente Pensar É, tem essa Possibilidade Será que vai fazer isso? Tá Aqui já não tem mais, né Já abaixou o terreno Agora é só o Dispel mesmo Fazer um Gurmag e vai bater 4 Caramba, matou mais um Tá Beleza, tem dois jogos Pra ganhar com pouco side de affinity Esse que é o problema, a gente tá com pouco side E com pouco side talvez a gente tome a virada Por isso que é importante ter Ter bastante side pra mesmo que Tu ganhe o game 1 Tu vai ganhar ou o game 2 ou o game 3 O que não é o caso aqui Aqui a gente tá bem vulnerável Poderia colocar Leave No Trace Talvez Talvez Eu acho que é meio ruim Como é que a gente Sai daí aqui Tira um Prismatic Tira um Guardian Tira um Tira um Ramosa e Rally Daria pra tirar um Bolt também, né Porque Sei lá Pega Soga Frogmite Pode matar Mirro também Poderia tirar um Rally Mas acho que não A pior que Bolt Pra matar Frogmite É bom Jamais eu vou querer tirar um Trabem Num jogo desses Assim Eu vou tirar um Bolt Vamos ver se vai funcionar Aqui Eu preferiria É Eu não coloquei o Leave No Trace Mas se eu tivesse o Se eu tivesse o Revoke Eu teria dois Out Pro Makeshift Que daí tá um número ok, né Se eu ter o Revoke E o Oblivion Ring Pro Makeshift Já te dá mais Mais jogo Bem mais jogo Será que é Mulligan Essa mão Eu acho que É, eu vou equipar Essa mão na verdade Acho que não Monteiro Ah, achamos Esquadrão Rock Beleza Acho que eu vou fazer um Seeker Não, vou fazer um Esquadrão Rock Por causa do Galvanic Se fizer uma Estrela Eu faço Seeker Se não fizer Eu faço Esquadrão Rock Que daí Tipo, eu não quero Tipo assim Eu não tenho problema Em tomar um Galvanic No Seeker Mas eu tenho problema Em tomar um Galvanic No Passe Que daí ele vai estar Utilizando a Mana Muito bem Eu não quero que isso aconteça Não quero que utilize a Mana Bem contra mim Então vou fazer o Esquadrão Rock Que daí Beleza Uma criatura bem mais De boa De tomar um Galvanic E nem vai querer Dar o Galvanic Então vai meio que Dessa maneira A gente vai Colocando a Mana Do oponente no lixo Isso é muito importante No Magic Muito importante Esses pequenos detalhes Que é Cara Pior que aqui Talvez seja Seja Lutinha Ai ai Tá com cara De counter Também né Eu vou Eu vou pegar um Esquadrão Rock Aqui Vou pegar Uma cópia Só de Esquadrão Rock Eu vou passar Tipo assim A minha chance De fazer Dust to Dust No próximo turno Baixa bastante né Porque eu não tô comprando Duas cartas a mais Mas eu não sei também Eu acho que é de boa Jogar dessa maneira E utilizar melhor a Mana Não usar só uma Mana aqui Se eu tivesse um Traben Obviamente Que daí seria fácil Fazer esse Looting Mas não é o caso Aqui pra gente Tá com muito Isso aqui é muito Mana de Counter De Acho que eu vou tentar O Looting Aqui pra tentar Achar terreno Achamos terreno Tá Vamos descartar um Rally Dois Rallys Será? Não queria descartar Um Battle Screech Podia descartar Um Looting Também Não Acho que dá pra ser Dois Rallys Dessa maneira A gente continua Tentando colocar A Mana do Galvânico No lixo Só que daí Quando for o Dust Do Dust Vai ficar um pouquinho Mais complicado né Porque daí potencialmente A gente vai querer Usar o Dust Do Dust Porque o Dust Do Dust É uma carta que Eu tenho que fazer O quanto antes Não é que nem o Seeker Que é de boa Fazer turno 4 O Dust Do Dust Quanto antes Eu fizer melhor Então tem uma diferença aí Mas também seria bom Fazer um Achar um terreno Pra fazer um Battle Screech Também Algo assim Seis na mão Dust Dust Tá Engraçado a utilização Da Mana Da Silver Bluff Bridge Será que vem um Makeshift aqui? É Tem as Mana Perfeitinhas Pra baixar o Makeshift E ter a Mana Do Counter Ali disponível Isso O bom É que não tem A Mana Vermelha Do Galvânico Então é um bom turno Pra fazer Seeker Aqui eu vou fazer Battle Screech Tá Eu perco pra Canonade? Meio que perco Pra Canonade Mas eu acho que Eu tenho que arriscar Aqui o Peraí Deixa eu pensar uma coisa Eu acho que Eu tenho que arriscar Aqui E fazer o Bolt Não faz sentido Por causa do Frogmite Eu acho que Eu tenho que arriscar Aqui De não ter o O Fire Cannonade No Magic Tem muito disso Sabe Tem muito De tipo Tá beleza Vamos fazer a jogada Que ela tem Um potencial Maior de vitória Ela perde Pra uma carta Específica Ela perde Pra uma carta Específica Ela perde Pro Makeshift Mas 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 É meio que Aquela expressão Fazer Fazer ter A carta Se não tiver a carta A gente vai ficar Numa situação melhor Bom também Que perde Frogmite Também No processo Mas Daí já é um pouquinho Tá Começou com o Icor Mele Enforcer Beleza Caramba Dois Mele Enforcer Tomar Tá complicado Esse jogo A Seeker Pode ser Bom Eu vou Eu vou bater Aqui com tudo E baixar Dois Seeker E passar É isso Vai ser isso Podia fazer o loot E tentar Achar alguma coisa Eu tenho esses Esquadrão Hawks Que eu posso descartar Eu vou fazer isso Eu devia ter feito Antes de bater Tô fazendo um pouco Errado Tá Eu vou descartar Dois Esquadrão Hawks Eu vou baixar Dois Seekers Perco pra Cannonade Perco bonito Pra Cannonade Mas é aquela coisa Tipo Eu não vou jogar Em volta De uma carta Que é muito difícil De jogar em volta De qualquer maneira Um Galvanic Um Galvanic Num Seeker Tá Aquele Galvanic Que ele tava segurando Desde o turno 1 Que a gente fez Não utilizar a mana Agora Conseguiu Vatatcast Beleza Percebe que a semana Do TOTCAST Talvez ele tenha Segurado um turno O TOTCAST Na mão Por causa do Da Por causa do Esqueci o nome Do Counter Do Spell Pierce Ou Turn Aside Também Pode ser A gente tá indo a 6 O jogo tá funilando Seria muito bom Achar uma montanha Aqui talvez Eu teria 2 Rallys Pra fazer Eu perco Pra Galvanic Por que ele não Bateu antes Porque Tipo assim Se eu não bloqueasse O Frogmite Eu perderia Beleza Pensando Terreno virado Se eu achar Uma montanha É se bem Que tem o Spell Pierce Seis de vida É eu vou Provavelmente Vou perder Aqui Seis de vida É muito pouco Né Nessa situação Tô dando 9 Só de dano Vamos ceder As bounces Tudo ali Profundo Ali Prismatic Oblivion Ring Seeker Bolt Vamos lá E aí Daniel Tranquilo Vamos ligar aqui Sem terreno Tá Essa é aquela mão Essa é a mão Que eu vou passar raiva Porque eu nunca vou achar A planície Na minha vida Tenho certeza disso Eu vou colocar o Prismatic Pro fundo Eu nunca vou achar Essa planície Eu tenho certeza Eu já tô passando raiva Por antecedência Pessoal Eu conheço Eu já Eu já equipei Em mãos assim Eu não Não vou comprar A planície nunca Mas tudo bem Mas tem uma chance Boa Esse que é o problema Por isso que eu fico Por isso que é ainda pior Do meu ponto de vista Porque a chance Da planície Ela é boa Por isso que eu fico Mais de cara De não comprar Cara Tá mano Cara vai se ferrar Eu vou Eu vou descartar Acho que o Comprei o looting E não achei A coisa Clássico E ainda posso Comprar terreno virado Isso que é mais Foda Duras Blood fountain Passou Planície Cara eu vou Fazer o looting Aqui Eu vou fazer Esse looting Ah mano Não 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 existe Não existe Pera Eu já sabia Que eu ia passar raiva Pior é já saber Que eu ia passar raiva De antemão E De fato Passar Ah cara Não existe Mano Não existe Isso No magic Quer dizer Existe Fez nada Segurou a blood fountain Em um turno Pra ter o spell piercing Tá Beleza Beleza Vamos deck E aqui a gente ainda joga em volta Do spell piercing Foda É que vai fazer O dispute No próximo turno Eu passei um pouco De raiva Eu achei que ia passar mais Mas ainda tem Ainda tem Ainda tem jogo Pra passar raiva Vamos ver A vermelha A mana preta Vai fazer um dispute Sacrificando a pista Vai ter a mana azul Agora A disposição Vai achar um terreno Provavelmente Vai achar um frogmite Também Eu vou mirar os lands Não vou Não vou dar o dust Num frogmite Se não achar um frogmite É muito bom pra gente Frogmite É o tipo de carta Que ajuda muito Nessa situação Que tu tá com um pouco Tu tá com muita carta na mão E tu quer Só não descartar No final do turno Sabe Aqui eu só torço Pra que seja Spell Pierce E não seja Aqueles Aqueles hard counter Tipo envelope Ou turn aside Não achou Não achou o terceiro land De novo Pagando custo Estrela passando Caramba Deu muito bom Tá então Vamos finalizar 3-2 Essa liga Boa 1-2 Dust GG Boa galera 3-2 Boa Fica da hora Primeiro vídeo Primeiro vídeo Que a gente faz De gameplay Dos novos valores Do canal Galera Quem quiser pedir uma liga Esse é o valor Pra jogar uma liga Quem quiser pedir Um torneio semanal Três partidas Do torneio semanal Esse é o valor R$49,90 Gameplay simples Que é aquelas Que eu jogo com um deck Faço uma deck tech E jogo uma partida R$34,90 E as mentorias Também por R$59,90 A hora Quem quiser melhorar Em algum aspecto Lembrando pessoal A mentoria É pra todos os níveis Todos os níveis mesmo Quem tá começando Quem tá mais intermediário E quem quiser também Jogar torneios Mais competitivos Então fica a dica E também esse aqui Do challenge Que eu acho muito Pouco provável Que alguém vá querer Jogar Que eu escolher um deck Pra jogar um challenge Mas se por acaso A pessoa quiser Esse é o valor Que eu estipulei Inclusive isso tudo Aqui vai até o final Desse ano Então fiquem tranquilos Até o final de 2022 Vai ser esse preço Ano que vem Pode mudar Mas até o final Desse ano Vai ser isso Finalizando aqui O vídeo pro YouTube Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Boris Bulli A pedidos do Thiago Do Rio de Janeiro Que quer jogar Umas partidas físicas E vamos que vamos Abraço Falou E aí E aí